Bom, boa tarde. Vamos dar início aos trabalhos do Grupo de Políticas Sociais, Cidadania e Desenvolvimento. Meu nome é Helena Abramo e faço parte do Conselho Curador da Fundação. Vim ajudar a organizar a atividade, mas não fiz parte do grupo. Então, eu vou passar a palavra para o coordenador do tema, que é o Eduardo Fagnani, para que vai explicar um pouco o processo de construção, da elaboração do grupo, como foi a construção dos textos. A ideia é que, depois da exposição do Eduardo, os autores que colaboraram na construção desses capítulos também façam as suas participações e, depois, vamos abrir a palavra para a participação de todos os integrantes. Eduardo, você prefere que façam uma apresentação ou não? As pessoas se apresentam quando falarem. Eu tinha pensado, se passava o microfone para todo mundo se apresentar, mas talvez seja, a gente ganhe mais tempo, se a gente deixar para... Quando as pessoas forem falar, elas se apresentam. Bom, é isso. A ideia também é que ela faz a inscrição através dos crachás, e depois a gente retoma a organização do debate. Então, eu passo a palavra ao professor Eduardo Fagnani. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Esse livro foi organizado, na verdade, são dois livros. O trabalho foi feito pela Ana Fonseca, que, infelizmente, não pôde estar presente, e por mim. A ideia era que fosse um livro só, mas aí acabou ficando muito grande. Então, nós separamos em dois livros. O primeiro trata da questão da economia, distribuição da renda, mercado de trabalho, e o segundo, educação, seguridade, pobreza, infraestrutura urbana e transição demográfica. Eu vou falar 15 minutos, no máximo, só para mostrar para vocês um pouco qual é a estrutura do livro, como é que a gente trabalhou esse período. Enfim, quais são os... Os dois livros, na verdade, estão interligados. Então, os dois livros fazem parte desses dois livros. São 21 artigos, escritos por mais de 41 especialistas, alguns dos melhores especialistas do campo progressista nessas áreas todas. Muitos deles aqui presentes. Logo mais, vocês vão... Eles vão falar e vocês vão conhecê-los. E o objetivo é esse, contribuir para o debate na perspectiva da agenda do desenvolvimento. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Todos os textos foram orientados por três objetivos. O primeiro é destacar as mudanças que ocorreram nos últimos 12 anos. Quais foram as transformações. Tivemos avanços em muitas áreas, após esse longo período do neoliberalismo. O segundo ponto é mostrar que, olha, apesar desses avanços, existem ainda alguns limites estruturais que precisam ser enfrentados. E a terceira parte de cada um dos textos é, dado esse diagnóstico, apresentar algumas propostas de mudanças. se eu pudesse resumir, se eu pudesse resumir os dois livros, sintetizar, eu diria basicamente o seguinte. Primeiro, a questão da desigualdade. Essa é a questão central. Avançamos muito, mas somos ainda um país muito desigual. e essa desigualdade se manifesta na renda, no mercado de trabalho e no acesso a bens e serviços sociais básicos. Essa é a questão central. Essa desigualdade, do ponto de vista dos bens e serviços sociais básicos, é uma desigualdade social e regional. O segundo ponto que eu acho central é o seguinte. O desafio que se coloca, o maior desafio, o maior, o mais importante, é universalizar a cidadania social. Direitos. E essa universalização da cidadania é para o conjunto da população, incluindo os mais pobres. Avançamos muito no combate à pobreza extrema, na transferência de renda monetária para os mais pobres, mas o desafio que se coloca para o futuro é tornar essa pessoa cidadã. Também tornar cidadã, ou seja, também ter acesso a bens e serviços sociais básicos, como saúde, educação, etc. E o terceiro ponto central é nós não resolveremos esses problemas que são enormes, complexos, difíceis, se não pensarmos isso na perspectiva de uma agenda de desenvolvimento. Está certo? Nós não vamos resolver os problemas da saúde dentro da saúde. Nós não vamos resolver os problemas do transporte público dentro do transporte público apenas. Como vocês vão ver, tem uma série de questões complexas, por exemplo, a questão tributária, a reforma tributária, para dar um único exemplo, por exemplo, a questão da gestão macroeconômica, quando a gente aumenta a taxa de juros, teve seis aumentos da taxa de juros. Eu li ontem uma entrevista de uma especialista do IDIES dizendo que cada um ponto percentual na taxa de juros representa um custo fiscal de 15 bilhões. foi aumentado cinco, seis vezes. Então, isso vai ter um custo fiscal de 75 bilhões. 75 bilhões é o orçamento do MEC, ou três orçamentos do Bolsa Família. Está certo? Então, nós temos que pensar, por isso, a ideia da agenda. Tem a questão econômica, a questão política, e outras questões desse tipo. Então, essas, para mim, são as três ideias centrais, que vocês vão ver isso em todos os textos. Bom, então, só vou apresentar a estrutura dos textos, só para vocês terem uma ideia do que é o livro, os dois livros. depois eu faço uma... Tem mais duas transparências que eu apresento rapidamente. Depois nós voltamos para essa transparência e vamos seguindo essa ordem, e aí os autores presentes vão falar um pouco sobre o trabalho. Então, veja, tem uma apresentação. o primeiro livro trata da questão da distribuição da renda, da economia e do trabalho, do trabalho e políticas sociais. Eu não vou aprofundar, o cara está chegando agora, mas, enfim, a ideia é que o Brasil continue um país desigual, essa desigualdade também se manifesta na questão agrária, a questão da reforma agrária se coloca, e para enfrentar essas questões, além da questão agrária, etc., nós temos que avançar na reforma tributária e num outro ponto que a Lena Lavinas coloca, que é a desmercantilização das políticas sociais. O que é desmercantilizar? Quando eu desmercantilizo, se a pessoa deixar de pagar o plano de saúde e ter um SUS de qualidade, tem uma sobra na renda dela, então tem impacto na renda pessoal. Então, tem uma discussão por aí. O segundo bloco é sobre economia e política social. tem o primeiro texto, que foi o André e o Pedro Ross, que estão aqui presentes, que fizeram, que é essa discussão, quer dizer, eu não vou... Essa divisão política, econômica e política social é só para... São as caixinhas, para a gente dar curso na universidade, não é, Pedro? Você dá aula de economia, dá aula de política social. Mas, na verdade, está tudo muito articulado. Então, o que ele vai discutir aqui é essa questão da gestão do tripé econômico. É possível a gente ter uma estratégia de desenvolvimento com o tripé econômico, se é possível flexibilizar ou não, etc. Os outros dois textos é o Jorge Abraão, está aqui presente, e a Denise Gentil com o Vitor Leonardo Araújo. Eles vão mostrar o seguinte, olha, nos últimos dez anos a gente conseguiu fazer uma ótima articulação entre a política social e a economia, do ponto de vista do gasto. O gasto social foi um elemento importante para ativar o ciclo de crescimento que nós tivemos. A terceira parte trata da questão, basicamente, da questão do trabalho. Então, tem um texto do Tiago, que não pôde vir, do Antônio Ibarra, que está ali presente, e do José Celso, que está aqui presente, junto com o Juliano. A discussão aqui, depois eles vão aprofundar, é o seguinte, olha, criamos 20 milhões de empregos, o salário mínimo aumentou 75%, e isso é uma coisa central no desenvolvimento social recente, só que o mercado de trabalho brasileiro ainda continua apresentando um traço de subdesenvolvimento. Estamos criando emprego em setores de baixo valor agregado, serviços, indústria constitucional civil, a informalidade, embora tenha caído ainda elevada, a rotatividade, flexibilidade, contratos flexíveis, enfim, há um conjunto de desafios que têm que ser enfrentados aqui. O texto do José Celso vai mostrar o seguinte, que é um paradoxo do caso brasileiro. Quando aumenta o emprego e cai o desemprego, aumenta os gastos com seguro-desemprego, que deveria ser o contrário. Então, isso está ligado a quê? Está ligado a diversos fatores, mas o mais importante, um dos mais importantes é a rotatividade da mão de obra. Isso vai ser explorado depois. Educação tem dois textos. O primeiro é da Selma. Estava na reunião do conselho, deve estar chegando. Então, senta aqui. Pode ser, você volta aqui, então. Educação. Tem um texto da Selma que mostra os avanços inequívocos que ocorreram na educação na última década, em todos os níveis. Tem um dado que o IPEA trabalha que mostra... que eles dizem que... o gasto com a educação federal duplicou em termos reais na década passada, só para vocês terem uma ideia dos avanços que foram feitos. Mas o outro texto, são dois textos que se complementam. O do Fábio, ele vai mostrar o seguinte, apesar desses avanços, nós temos desigualdades enormes na educação. Começar com a creche. Estamos avançando no ensino infantil de quatro a seis anos, mas ainda a universalidade, a universalização ainda é um objetivo a ser alcançado. No ensino básico, as crianças estão na escola, mas tem a questão da qualidade do ensino. Temos deficiência no ensino médio, temos deficiência no ensino superior e com a educação de jovens e adultos. Então, são dois textos que são muito complementares. Um mostra as mudanças que ocorreram, ele também aponta alguns desses problemas e aponta e o texto do Fábio, ele ressalta essa questão. Mostra diversos indicadores que mostram as dificuldades e os desafios que ainda são enormes na educação. Depois, o próximo item é a questão da seguridade social. Como vocês sabem, a seguridade social é integrada pela previdência, pela saúde, pela assistência social, pela segurança alimentar, e também pelo seguro-desemprego, isso na Constituição de 88. E mais recentemente, os programas do programa Bolsa Família também fazem parte da seguridade social. Muito bem. Primeiro ponto. Isso o Flávio vai falar daqui a pouco. A questão da seguridade social, qual o problema central? Nós temos que cumprir a Constituição de 88. Esse é o problema central. Nós não organizamos a seguridade social como está na Constituição de 88. Nós não criamos o Conselho Nacional da Seguridade Social como está na Constituição de 88. E nós não organizamos o orçamento da seguridade social como está na Constituição de 88. o que leva a uma captura de recursos constitucionalmente vinculados à seguridade para outros setores. Para outros setores. Na questão da Previdência, a década passada quebrou vários mitos, isso o Flávio também vai dizer, vários mitos do pensamento conservador. O mais importante é o seguinte, o diagnóstico do conservador é o problema da Previdência é que as despesas crescem muito. Isso pensando nos anos 90 e até metade da década passada. E o que o campo progressista dizia é o problema da Previdência é que as receitas não crescem na velocidade que tem que crescer por conta da estagnação da economia e do mercado de trabalho. Então, esse texto vai mostrar que as mudanças econômicas, o crescimento, o mercado de trabalho, etc., etc., impulsionaram as receitas. A Previdência Urbana, não sei se vocês sabem, ela é superavitada em 40 bilhões de reais em 2012. Então, esse é um dos mitos, depois o Flávio fala de outros. A Ana Luísa Viana, o Hudson, a Luciana, a Cristiana, elas estavam aqui, mas, infelizmente, elas estiveram aqui embora. falam sobre a saúde e o que que elas... Depois, na ausência delas, eu posso comentar, mas, enfim, vai me mostrar também que o Sistema Único de Saúde, apesar de estar na Constituição, tem uma série de problemas, como a questão do desfinanciamento, o problema da desigualdade de acesso, enfim, tem uma série de problemas aqui. depois da Assistência Social, Seguridade e Cidadania, a professora Daísa Esposati, a professora Lúcia Cortes e o Rodrigo Coelho vão fazer uma análise da Assistência Social. Um ponto que eu acho que a Lúcia vai destacar é a questão dos serviços, que esse é um ponto importante. Segurança alimentar é muito recente. O Jorge Romano vai apontar os problemas, os desafios que temos por aqui. Depois da questão da pobreza e da cidadania social, a ideia tem dois artigos, um da Luciana Jacu, que está aqui do meu lado, e o outro texto da Ana Fonseca, da Luciana e do Ricardo Caram. Eu acho que uma ideia importante aqui, eu acho que a Luciana vai falar, é o seguinte, olha, os avantes foram inequívocos, mais de 40 milhões de pessoas saíram da pobreza. Qual é a próxima etapa? O que se coloca em uma perspectiva do desenvolvimento para o futuro? É como dar cidadania para essas pessoas. Você tem o mesmo acesso a serviços como saúde, educação, etc. Acho que esse é um ponto que a Luciana vai destacar. depois a gente trabalha com a infraestrutura urbana, tem dois textos, um da Cláudia, a Eloy, da Fernanda e da Rossella, sobre habitação, e o outro do Léo Heller, que é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais. No caso da habitação, houve um aumento expressivo do gasto, especialmente com o programa Minha Casa Minha Vida. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, porque elas não estão presentes. E o fato que eu acho mais positivo, eu mesmo não sabia disso, porque sabendo através do trabalho com elas, é o aumento dos subsídios para as famílias de baixa renda. Esse é um ponto bem importante, depois eu posso falar para vocês, mas ainda temos vários problemas, especialmente na questão federativa, na coordenação entre níveis de governo. Saneamento básico é um problema. O que aconteceu nos últimos anos foi um aumento do gasto, mas é uma política que ainda os desafios nessa área são muito grandes, tanto do ponto de vista de formular uma política nacional de saneamento, articulação entre os três níveis de governo. Só para vocês terem uma ideia, menos da metade da população urbana brasileira reside em casa com coleta de esgoto. Na média nacional, quando você vai ver isso por regiões, você fica assustado. E menos da metade do que é coletado é tratado. O resto é jogado em rio, a céu aberto. Então, aqui é uma coisa terrível. Tinha um terceiro texto aqui que era sobre transporte público, mas o responsável pelo texto não fez, era eu. mas eu tinha que fazer, não fiz, mas isso também é uma questão central. Para provocar vocês, eu vou dizer o seguinte, o Brasil nunca teve uma política nacional de transporte público. Ponto. Para provocar. E, em parte, esse tema será tratado em outro livro cujo debate está ocorrendo nesse momento que o Nabil coordena, que é sobre a questão urbana, etc. E, por fim, a questão da transição demográfica. O Tadeu de Oliveira, que é um profissional do IBGE. A questão é a seguinte, além de todos esses problemas que nós temos, nós vamos ter problemas muito maiores no futuro. por conta do envelhecimento da população, problemas de saúde, de previdência, etc., etc. O desafio que se coloca é o seguinte, o que os conservadores dizem? Dizem o seguinte, a transição demográfica vai explodir a saúde e vai explodir a previdência. Então, vamos cortar tudo já. Qual é o desafio do ponto de vista progressista? é pensar essa questão numa perspectiva, numa outra perspectiva, quer dizer, num estadado que vai ser, só tem ônus, pode ser um bônus, tem vários aspectos que a gente pode pensar nessa perspectiva. Muito bem. Portanto, em síntese, foi isso, nas últimas décadas nós tivemos uma reversão de várias tendências regressivas herdadas do período anterior, especialmente na economia, o crescimento voltou para a agenda, isso teve impacto no mercado de trabalho, nós avançamos nas políticas universais e também enfrentamos a questão do combate à pobreza. E mais importante, felizmente, a gente está caminhando num sentido que é muito positivo, que é o seguinte, políticas universais, e políticas focalizadas. A política focalizada é o núcleo do Estado mínimo, as políticas universais têm a ver com os valores do Estado de bem-estar social. Então, esses dois paradigmas, esses dois projetos que estão em disputa, mostram que essas coisas são excludentes, ou eu faço focalização ou eu faço universalização. O que eu acho que, a partir de 2006, nós avançamos é no sentido de superar essa bobagem. O Brasil precisa tanto de políticas universais quanto de políticas focadas naqueles que estão à margem. Então, ao invés de a gente ver essas questões como questões excludentes, nós passamos a considerá-las como questões convergentes e complementares. Mas, apesar de tudo isso, nós ainda temos esses problemas que eu coloquei para vocês. a penúltima transparência, massas populares. As massas populares de julho, elas, eu acredito que o que foi muito explorado pelos analistas é que as massas de julho, elas, fundamentalmente o que a maior parte dos analistas exploram é a questão da crise política e da democracia. As pessoas não se sentem representadas pelo sistema político e pelo sistema eleitoral. Isso é verdade. Mas tem um segundo ponto dessas marchas que é a questão da cidadania social. Quando as pessoas dizem, os manifestantes dizem, nós queremos escolas e hospitais padrão FIFA. Não é pelos 20 centavos, é por direitos. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo o seguinte, olha, a inclusão pelo consumo foi muito legal, mas não basta. Nós também temos que fazer a inclusão pelos direitos. Eles estão dizendo o seguinte, nós queremos serviços públicos de qualidade, direitos. em última instância, o que eles estão reivindicando? Eles estão reivindicando os valores do estado de bem-estar social que estão inscritos na nossa Constituição. Eles estão negando os valores do estado mínimo que diz a questão social pode ser enfrentada só com programas de combate à pobreza. Todo mundo que saiu da pobreza é classe média e classe média que é serviço privado. Esse é o paradigma neoliberal, que é hegemônico no mundo hoje. Quando as pessoas dizem que queremos direitos, que queremos padrão FIFA, eles estão dizendo que queremos os valores do estado de bem-estar social, não os valores do estado mínimo. Portanto, eu acredito, essa iniciativa da Fundação Pedroso... Pedroso, não. Perseu Abramo. Eu faço essas confusões, eu sempre confundo as coisas, depois eu conto algumas que eu fiz, mas, enfim. O caráter, essa iniciativa da Fundação Perseu Abramo, ela começou em março desse ano, certo? em março. Em março, nós começamos a nos reunir para discutir essas questões, montar equipe, pensar tudo isso, etc., etc., porque, enfim, temos que pensar o futuro do país, renovar as ideias, etc. Muito bem. em junho, ocorreram as manifestações populares, e eu acho que essas manifestações populares, elas colocam uma... fazem esse trabalho que a Fundação está fazendo ainda mais importante. Do meu ponto de vista, eu acho que o que está em jogo é um conflito redistributivo entre capital e trabalho, certo? Esse conflito se manifesta de diversas formas. uma delas é pela captura de recursos públicos. Eu posso usar o dinheiro para pagar juros, eu posso usar o dinheiro para dar o transporte público de qualidade ou a saúde exigida pelas ruas. Então, nós temos um conflito entre as vozes das ruas e as vozes do mercado. Então, pensando no futuro, a questão que se coloca é possível continuar conciliando essas duas vozes? De qualquer maneira, isso tudo recoloca oportunidades enormes para o campo progressista. E as questões envolvidas são tão complexas que elas não podem ser pensadas se não na perspectiva de uma agenda de desenvolvimento. Então, o desafio é esse, como formule. Eu acho que esses 20 livros que estão sendo lançados estão sendo lançados nessa perspectiva. Tem vários pontos que estão aqui que têm a ver com a questão federativa, com a discussão macroeconômica, enfim, com todos os temas que estão sendo abordados aqui. O projeto, ele tem que pensar na dimensão política. A mais importante das reformas, a mãe de todas as reformas, é a reforma política. Essa é a central. Onde, como foi destacado aqui pela professora Gachaui, é como é que você arbitra entre as vozes da rua e a voz do mercado se um governo, se um presidencialismo de coalizão tem que contemplar 34 partidos políticos. É difícil, é quase impossível uma aliança que envolva... Enfim, então, a reforma política é a central, mas a questão, como o Reginaldo colocou antes, da questão da mídia, da imprensa, etc. A segunda dimensão econômica que o Pedro vai mencionar, quer dizer, um conjunto de medidas, a questão da indústria, a questão da gestão do tripé econômico, isso é central. Outra é ambiental, que eu tenho muita dificuldade para tratar desse tema, mas tem gente aqui, tem um grupo que trata sobre essa questão. E, finalmente, a dimensão social. A dimensão social, que é o que nós abordamos nesse livro, são esses temas, a questão da desigualdade, desigualdade da renda, desigualdade do acesso de bens e serviços públicos. Muito bem, com isso eu termino. E a minha proposta é que a gente, agora, volte para o índice do livro e tenta ir discutindo. Aí os autores presentes vão apresentando, enfim, uma síntese do trabalho de cada um. O que vocês acham? Depois a gente abre para conversa, para um debate. Pode ser assim ou não? Então, a coordenadora da mesa tem algumas normas. Eu não vou... A minha preocupação é só como a gente aproveita a riqueza de todos os temas, a presença dos autores, mas também com alguma possibilidade de debate. Então, a minha pergunta, para os autores, se é possível vocês apresentarem os temas mais nessa forma dos pontos, dos desafios, do que propriamente de exposição. Não sei se faz sentido. É só para a gente não perder a possibilidade de contar e não deixar nenhum tema de fora. Quer dizer, uma perspectiva de fazer uma fala mais concisa, dado que o livro já vai estar, não está ainda, este não está pronto ainda, mas certamente vai ficar daqui a um tempo. Mas, enfim. Mas, Eduardo, você vai chamando as pessoas. Bom, então vamos fazer nessa ordem. O primeiro texto, eu vou... 30 segundos. A questão... O que o Alexandre vai colocar é o seguinte, olha, o Brasil passou da terceira... Na década passada, o índice de higiene caiu muito fortemente, nós voltamos ao índice de higiene da década de 60, foi um avanço fantástico, a desigualdade social melhorou, etc. Só que todo esse avanço, com todo esse avanço, nós simplesmente saímos da terceira pior distribuição de renda do mundo para a décima quinta pior. E ele vai mostrar isso, a questão regional, como que essa questão da distribuição da renda se dá do ponto de vista regional. Esse é o texto dele. O segundo texto trabalha com a questão... Para enfrentar essa questão, nós temos que enfrentar a questão agrária. E aí eu queria pedir para o Jorge fazer uma fala. Eu queria, antes, destacar a presença do senador Eduardo Suprici, aqui presente. Muito nos honra a sua presença, senador. Bom, boa tarde. Somos, seguindo as orientações de nossa coordenadora, somos como 15 pessoas, ou seja, vou tentar falar também respeito a dois artigos, porque tanto eu, junto com Francisco Meneses e Adriano Campolina, fuimos responsáveis de dois artigos dentro do livro, um com relação à agricultura familiar, outro a segurança alimentar. Vou juntar as principais colocações dos dois para tirar. Acho que a sua ideia é cinco minutos, mais ou menos, uma coisa assim. Sim, perfeito. Então, só os pontinhos, só os pontinhos. Bom, que é o que a gente tentou fazer no livro Seguindo as Orientações que tanto a Ana como o Eduardo dava? A gente tentou identificar quais foram as apostas estratégicas, explícitas ou implícitas, que estes dez anos de governo de coalição do PT fez com relação à agricultura, ao setor agroindustrial, ao mundo rural, em termos de tanto de produção como de combate à pobreza. Assim, o que eu vou fazer agora mais rapidamente é só tentar apontar essas estratégias, algum dado sobre essa estratégia e quais são os desafios ou propostas que a gente está visualizando para frente. A gente identificou cinco estratégias, que são o apoio simultâneo e desequilibrado ao agronegócio e à agricultura familiar, que, aliás, é a questão central de todo o nosso análise. Segundo, o combate à pobreza rural. Terceiro, a segurança alimentar e nutricional. Quarto, uma tentativa de desenvolvimento territorial sustentável que teve seus conflitos. E a quinta, a promessa não cumprida, a reforma agrária em segundo plano. Então, se entrando dentro disso, nós temos, é muito comum com relação à primeira, o apoio simultâneo desequilibrado do agronegócio, é muito comum dizer que o agronegócio foi para exportação e agricultura familiar para produção de alimentos. Isso não é tão simples assim. O agronegócio cada vez mais também está produzindo para o mercado interno, criando tensão. Então, e essa é uma dualidade que já se tem conseguido um certo equilíbrio com dois ministérios. Temos dois ministérios encarregados que, às vezes, entram, frequentemente entram em tensão pero procuram no consenso. e o discurso é que se gasta com a agricultura familiar mas o agronegócio é um investimento produtivo. Mas todo o desenvolvimento do agronegócio, o volume de recursos que o Estado brasileiro durante o próprio governo do PT apostou no agronegócio é seis vezes mais que o que foi colocado na agricultura familiar. E isso se dá de diferentes formas, financiamento, renúncia fiscais, políticas monetárias, diversas, diversas vezes. Isso não significou que os governos do PT não tivessem apostado na agricultura familiar. Na agricultura familiar o apoio cresceu muito, a renda familiar cresceu 52%. Houve o PPA de 2,4 trilhões subiu para 5,5 trilhões. Aumentou o crédito do Pronaf apesar de que dentro de cada um desses pontos a gente aponta para desafios. Que tipo de agricultura familiar e que região era a que se estava apostando. Também houve programas que passaram a ser exemplo e não somente no Brasil, mas exportados agora como políticas sociais positivas, como o programa de aquisição de alimentos, o PNAE, que criou espaço, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que criou espaço para a agricultura familiar. Porém, ali dentro tem um profundo problema que se vai reproduzir em outro espaço, que é a tensão entre a prefeiturização, a prefeiturização do poder das prefeituras, das municipalidades, que fazem com que o PAA cada vez mais esteja sendo canalizado através das prefeituras e menos através das associações e cooperativas. das prefeituras. Ou seja, depois, só para pulando um pouquinho, a segunda, ou seja, em isso, como síntese de toda esta primeira estratégia, o que temos é que, apesar do apoio à agricultura familiar, a agricultura familiar, regiu toda sua política em função do apoio ao agronegócio, por uma proposta agroexportadora, uma primarização da agricultura. não vou deter-me tanto nos outros pontos, porque o tempo não permite. Houve também um combate à pobreza rural, que acho que outros colegas vão apontar, mas o ponto principal que gostaria de levantar aqui é como o agronegócio se vincula à reprodução da pobreza rural. No centro-oeste, que é o lugar que é tomado mais como exemplo de crescimento do agronegócio, é onde teve a região que teve o pior desempenho na redução da taxa da pobreza e na redução da indigência. Ou seja, que você tem lugar mais desenvolvido por agronegócio com reprodução da pobreza. Não vou ficar-me... Há um dado também importante no meio rural com relação à questão da desigualdade. Houve uma maior redução da desigualdade no meio rural que no meio urbano. Houve uma maior... Por quê? Não por os recursos colocados no agronegócio, mas por primeira vez na história, por primeira vez na história do Brasil, se colocaram recursos na agricultura familiar em um volume com o SEA, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Porém, a gente continua muito frágil por a volatilidade dos preços dos alimentos, também por o tipo de tecnologia empregada na produção de alimentos, incluindo o intenso uso de agrotóxicos e a adopção de sementes transgênicas. de sementes transgênicas. A quarta opção, eram cinco que eu ia falar, era a questão do desenvolvimento territorial sustentável e o reconhecimento da diversidade. Foi uma tentativa e segue sendo uma tentativa muito defendida por o MDA, é tentar construir unidades de planejamento, pensar as especificidades em termos de territórios. Se criaram 120 territórios da cidadania, 164 territórios rurais de identidade, porém, o pacto federativo não dá unidade administrativa aos territórios e o poder da prefeiturização é enorme e faltou protagonismo social, geralmente. Houve um reconhecimento da diversidade, se materializou na formulação de marcos legais em que saíram da invisibilidade social e política uma série de atores, basicamente, entre outros quilombolas, por exemplo. Houve todo um programa nacional de documentação da trabalhadora rural, um Pronafe Mulher que criou espaço para as mulheres. Porém, continua havendo, e a gente o vê hoje, o combate do agronegócio com relação aos territórios indígenas e com relação à demarcação de terras quilombolas. Então, e aí vem lá o que não aconteceu, que foi a promessa contida no segundo plano nacional da reforma agrária e, porém, que, por o enorme peso, o enorme peso do agronegócio, foi uma coisa que não foi para frente. A concentração e a desigualdade se mantiveram, o centro-oeste ampliou a concentração fundeária, apesar de que hoje existem 200 mil famílias acampadas e 3.7 milhões de se enterra, a reforma agrária anda a passos totalmente lentos. em 2003 foram 36 mil acentados, em 2006, no pique maior, 136 mil, em 2011, 2012, 2013, não chegam, estão em torno de 20 mil acentados. Então, quais são as propostas para o futuro? São que a gente visualiza dentro desta corrida contra o tempo que estamos tendo para permitir um pouco a palavra a todo mundo. A gente pensou que isso poderia, não o pensamos nós, se tentamos mapear as agendas de diferentes movimentos sociais e nas conclusões das próprias avaliações propiciadas dentro do próprio governo por estudos feitos aí. E há cinco eixos que a gente aposta para colocar sobre a mesa. Não é nada novo, vocês sabem de todos eles. Novo projeto de desenvolvimento rural productivo, inclusivo e sustentável. Segundo, centralidade da reforma agrária. Terceiro, centralidade da agricultura familiar. Quarto, continuar o combate à pobreza rural. E quinto, Eduardo, brincava comigo, e como se faz isso? A regulação do agronegócio. Então, um ponto para cada um. Um ponto para cada um. de que estamos falando quando estamos falando de um desenvolvimento rural productivo, inclusivo e sustentável. Primeiro, temos que tirar de la cabeça, e isso está em debate, muito fortemente, no MDA e em outros espaços, a noção de ruralidade com a que estamos trabalhando. Brasil é um dos poucos países do mundo onde o rural está definido de uma forma tão restrita que decimos que temos 15% de população rural. Se a gente utilizasse o que na Europa ou no 90% dos países se utiliza, teríamos 30% da população rural. Ou seja, rural não é secundário, também é número. E o rural é um espaço de diversidade, de preservação da biodiversidade e de uma série de diversidade social e biológica. Segundo, centralidade da reforma agrária. É a dizer, ao invés de seguir centrando um modelo de desenvolvimento com um enorme volume de pessoas para as quais temos que produzir políticas sociais e de superação da pobreza, por que um país vai abrir mão desse volume de pessoas como atores de um projeto de desenvolvimento? Quarta, e quinta, antes da quarta. Combate à pobreza rural, vamos deixar, talvez no combate à pobreza rural o ponto principal é reconhecer que o agronegócio é parte fundamental do problema e não a solução. E não a solução. Que políticas sociais, que políticas econômicas têm que se construir partindo desta premissa? E a última, a bendita regulação do agronegócio, para brincar um pouquinho, era, isso não é uma coisa de outro mundo, é simplesmente aplicar o que existe já de instrumentos legais. Tipo assim, fiscalização e cumprimento do código forestal, coibir o uso abusivo de agrotóxicos basicamente através do Estado, propiciar o que o próprio agronegócio está querendo, que é uma agricultura de baixo carbono, mas invertir de os 136 bilhões de reais destinados ao apoio à agricultura patronal, são 4 bilhões foram para agricultura de baixo carbono, invertir, fazer cumprir as leis de trabalho decente dentro do agronegócio, cumprir os índices, renovar os índices de productividade e, sim, fazer uma profunda revisão tributária do sector. O imposto territorial rural é ridículo o que se paga neste país. E, como hoje, de manhã falava Samuel Pinheiro Guimarães, se poderia aproveitar algo do meu país rebelde, de Argentina, que é o imposto a grandes ganhos de alguns sectores com exportações agrícolas, como a Argentina faz com relação à exportação de soja. Ou seja, tudo o que anteriormente falei pode ser totalmente pago, segurado, com estas modificações de regulação do agronegócio. Obrigado e disculpem. Falei por dois artigos. Bom, o próximo texto é da professora Lenas Lavinas. O que ela, basicamente, vai defender é a importância das políticas universais e a questão da desmercantilização. da desmercantilização. E um outro tema que ela toca é a questão da injustiça tributária, reforma fiscal, a importância da reforma tributária. E talvez, já temos a questão da distribuição da renda, para tudo o que nós estamos fazendo aqui é para tentar enfrentar essa questão. Passa pela questão agrária, passa a questão da desmercantilização das políticas sociais, pela reforma tributária, e também passa pela questão econômica. E daí eu pediria para o Pedro Rossi fazer aí a sua apresentação. Boa tarde a todos. Obrigado, Eduardo. Eu vou tentar fazer o milagre de falar em cinco minutos. Na verdade, eu vou me disciplinar para isso. E vou falar basicamente de três pontos, que são as três sessões que estruturam o artigo que eu fiz junto com o André Bencarelli, que também é professor da Unicamp, de Economia. O artigo chama Política Macroeconômica em uma Estratégia Social-Desenvolvimentista. Então, a primeira sessão desse artigo trata justamente da ponte entre o econômico e o social que se dá em torno desse termo, social-desenvolvimentismo. Então, eu queria falar um minuto o que é o social-desenvolvimentismo, que é uma discussão que está sendo feita em torno da rede desenvolvimentista, coordenada pelo coautor desse artigo, André Bencarelli, e a plataforma social, também coordenada pelo Eduardo. Bom, o social-desenvolvimentismo é uma tentativa de recuperar algumas questões que estavam dadas no debate econômico anteriormente, e incluir nela, fazer avançar o debate com a questão social. Porque o desenvolvimentismo não é uma coisa nova. O Brasil já passou por períodos desenvolvimentistas, cresceu muito, mudou a estrutura produtiva, mas não obteve avanços sociais. O desenvolvimentismo é basicamente você dizer, olha, o Estado é importante, um projeto nacional é importante e a indústria ou a estrutura produtiva é importante. Agora, ele não diz nada sobre a distribuição de renda, sobre os avanços sociais, etc. Então, qual é a ideia? A ideia é pegar esse debate desenvolvimentístico e incluir a questão social. Não só incluir, mas colocar no centro do projeto. E como é que ela entra no centro do projeto? Ela passa a ser, digamos, uma espécie de motor do crescimento econômico. Por um lado, a distribuição de renda é um motor do crescimento econômico, porque ela gera um mercado consumidor novo, ela passa a ter efeitos dinâmicos por conta disso. A história recente mostrou isso, acho que foi um fato inédito do ponto de vista histórico. A gente tem um crescimento induzido para o mercado de consumo que gera investimento das empresas e gera crescimento econômico e, ao mesmo tempo, distribuição de renda. Isso é inédito do ponto de vista histórico, crescimento com distribuição de renda. Então, a ideia é fazer avançar esse modelo, porque distribuir renda, como o Eduardo falou, não é suficiente. Você tem uma outra frente que é muito importante, que é a frente da expansão da infraestrutura social de uma forma geral. E essa frente precisa avançar. E essa frente também é um motor dinâmico do crescimento. Também pode vir a ser, porque, no curto prazo, ela acelera o investimento. A gente está falando aqui de investimento em infraestrutura urbana, a gente está falando de investimento em educação, saúde, e isso gera um aumento do crescimento econômico. E, no médio e longo prazo, ela aumenta a renda disponível da população, porque a população passa a gastar menos com saúde, com educação, com transporte, e passa a gastar mais com outras coisas, isso gera crescimento, é bom para o setor privado também, e também aumenta a produtividade do trabalhador brasileiro. Então, o que a gente está falando é o seguinte, olha, é funcional para o crescimento econômico esse avanço social. É funcional para o crescimento econômico a distribuição de renda e o avanço da infraestrutura social. Então, isso é basicamente o que a gente tenta fazer nessa primeira sessão. E um fator ligado a isso é a conjuntura internacional que a gente vive. E aí eu vou para o meu segundo ponto. O cenário externo, que é um cenário de crise econômica, ele, de certa forma, inviabilizou um modelo de crescimento voltado para as exportações, que é uma discussão que está muito no debate atual, que é uma discussão um tanto perigosa, no sentido de direcionar a economia brasileira para as exportações e para o mercado externo. Isso necessitaria uma desvalorização cambial muito forte e uma redução de salários, o que é muito perigoso. O que a gente diz nessa sessão é que, olha, esse canal está fechado, nós temos que contar com o mercado interno, nós temos que proteger a nossa estrutura produtiva doméstica e fazer avançar o mercado interno. não adianta você tentar competir com a China, porque você não vai conseguir competir com a China em diversos setores. Então, tem que aproveitar o mercado interno. A demanda é um bem escasso no mundo de hoje, Estados Unidos em crise, Europa em crise, o Brasil tem uma demanda interna forte e a gente tem que aproveitar isso. Então, é basicamente essa a discussão da segunda sessão. E a terceira sessão, aí sim, é uma avaliação crítica do tripé macroeconômico. Esse tripé, ele foi concebido numa visão liberal de desenvolvimento, que é uma visão, digamos, esvaziada do que é o desenvolvimento. O desenvolvimento é um processo natural que o mercado leva sozinho. E isso não é compatível com a discussão que a gente está fazendo aqui. Então, o que a gente faz? A gente avalia como que esse tripé foi flexibilizado e quanto que ele pode ser mais flexibilizado para ser compatibilizado com esse projeto social-desenvolvimentista. Enfim, e a gente chega à conclusão que, bom, você precisa de uma regulação maior do mercado de câmbio. O regime de metas de inflação, ele não tem que se sustentar somente no uso da taxa de juros. Você tem vários outros instrumentos que podem ser usados, as políticas macroprudenciais, que são, inclusive, mais eficientes do que a taxa de juros, porque a taxa de juros não tem um canal muito forte de influência nos preços. você tem um mercado de crédito no meio do caminho e esse mercado de crédito não responde diretamente aos aumentos de juros. Então, o canal entre juros e inflação, ele não é um canal muito eficiente. Então, você deve usar outros instrumentos para lidar com o problema da inflação. E, no plano fiscal, a gente acha que o regime de superávit primário é muito rigoroso e ele não permite, por exemplo, as políticas fiscais anticíclicas. e ele não dá um espaço muito forte para os investimentos. Ele é uma restrição muito forte, digamos, para os gastos públicos, principalmente com o investimento, que é o primeiro a ser cortado quando precisa fazer um ajuste fiscal. Então, a gente faz essa avaliação e, de certa forma, é otimista, no sentido de que esse tripé tem que ser flexibilizado, tem que ser adaptado, mas você não precisa mudar os rótulos. Você continua chamando a mesma coisa e passa a fazer uma intervenção maior. Você não precisa jogar fora e inventar algo novo. Você simplesmente adapta ele a um projeto mais progressista, um projeto social, um projeto social desenvolvimentista. Acho que eu cumpri o tempo. Obrigado. Obrigado, Pedro Rossi. O próximo texto é o do Jorge Abrão, que aprofunda a análise que o Pedro e o André fazem e mostra as relações entre o gasto social e a dinâmica econômica. O Jorge Abrão é um especialista em políticas sociais, que foi diretor do IPEA e atualmente está no Ministério do Planejamento e Orçamento. Três minutos. Bom, eu diria o seguinte, a gente não escreveu junto, mas os pressupostos que o texto do Pedro e do André construíram são os meus. Só que a gente avançou um pouco mostrando as inter-relações. Então, o próprio texto, o título do meu texto chama-se Políticas Sociais, Distribuição e Crescimento. Então, o que eu vou tentar mostrar o tempo todo dentro do texto é que a política social, além de distribuir a renda e constrói um conjunto de bens e serviços, ela também é importante para o crescimento econômico, potencializando aquilo que o André e o Pedro estão chamando o seguinte, de social-desenvolvimentismo, que é uma aposta no crescimento apuxado pelos fatores internos da sociedade brasileira, da economia brasileira. É mais ou menos isso. Então, o texto vai começar primeiro afirmando uma política social muito além do Bolsa Família. Deixar bem claro, é uma política social ampla, que envolve, só para dar um exemplo, cerca de 3,5 milhões de trabalhadores no Brasil inteiro, entendeu? Cerca de 54 milhões de benefícios, os mais variados, sem contar os 13 milhões do Bolsa Família. Mais de 20 milhões desses benefícios são do salário mínimo. Ou seja, quando estamos falando de política social, estamos falando desse conjunto. Há uma confusão muito grande no Brasil entre política social e Bolsa Família. Acho que a gente tem que limpar essa área para dizer o seguinte, nós temos e emulamos no Brasil uma política social bastante diversificada, coisa que os países europeus nos ensinaram, e nós estamos aqui tentando melhorar e aplicar o nosso caso. Este conjunto da política social hoje captura cerca de 25% do PIB. Ou seja, 25% do PIB gira em torno da política social. Então, não é pouca coisa. Quando nós estamos debatendo política social, nós estamos debatendo esse conjunto. Se capturamos 3,5%, 35% do PIB de imposto, 25%, 20 e pouco, é política social. Então, a gente tem que tomar muito cuidado dessas falas de muito imposto, tem que tomar muito cuidado porque a parcela disso está movida dentro da política social e é assim que o seu lado de Namarca é mais. Quem monta a política social cobre imposto e é isso, é natural que se faça. O nosso problema é que, eu vou mostrar no texto também, que a estrutura de política social brasileira é boa, ela distribui, pode distribuir melhor, mas ela é distributiva. E é isso que a gente vai provar lá, com números, tudo para poder argumentar bem forte que ela distribui. O problema é que o nosso sistema tributário não distribui, ele é regressivo. Então, o que a gente faz com uma mão, a estrutura tributária recolhe com outra. Tem gente que acha que a classe média que está pagando isso. Não é, viu, gente? Quem está pagando a estrutura hoje de políticas sociais é a própria população mais pobre, entendeu? O cara do Bolsa Família, quem ganha, vamos supor, o primeiro decil da renda paga 35% da sua renda de imposto, enquanto o último decil paga apenas 23%, em termos relativos. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque, em termos relativos, a estrutura tributária brasileira é muito ruim. Está aí uma fronteira para discutir regressividade, está aí uma fronteira para discutir a questão de como nós podemos melhorar a questão distributiva no Brasil. talvez avançarmos muito pelo lado dos gastos, etc., 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 mas temos que, uma fronteira da discussão distributiva, não estou nem contando, de justiça, é a questão tributária. Esse é um argumento que a gente faz no texto para dizer o seguinte, olha, a política social, de fato, ela consegue distribuir. E os números, a gente faz uma série de numerologia para debater, que nós estamos debatendo aqui no texto com um conjunto de economistas, que, às vezes, imputam uma política social apenas àquela coisa que é gastadora e que não serve para nada. Então, nós estamos mostrando, olha, a política social, ela é gastadora? Ela é, certo? Mas ela distribui e ela faz um conjunto de proteções muito grande para a população brasileira. Reforçando a tese central do André e do Pedro do social desenvolvimentismo. Ou seja, vale a pena ir por aí. E também, na segunda parte do nosso texto, a gente vai mostrar o efeito crescimento. Certo? Porque se fosse só distributivo, mas ela também gera crescimento. O que não gera crescimento é o juros. É um conjunto de fatores de gasto público, entendeu? Que são esterilizadores. Certo? Que são atravancadores do processo de crescimento. Entendeu? Então, a gente vai distribuir o seguinte, olha, tudo bem, vamos discutir o que gera crescimento e o que não gera. Nós mostramos que a política social, alguns, por exemplo, os gastos em educação, saúde, são altamente potencializadores de crescimento. Entendeu? Principalmente por irrigar grande parte das economias mais variadas no Brasil. Então, o texto é isso, sabe? Outra coisa, ele tenta mostrar, e eu acho que é com números muito simples, gás social, 25% do PIB, 5% desse é administrativo. Ou seja, o Estado no Brasil administra essa política social que atinge esse conjunto das pessoas e o custo administrativo disso é apenas 5%. Eu duvido que o setor privado vai fazer desse informe. Essa é uma outra questão que a gente coloca. O setor privado, não, o custo de administrar uma máquina desse gênero, seria muito superior a este que a gente está falando aqui. Se a gente for discutir eficiência, a gente discute por aí. Qual é mais... E esse tipo de discussão não atravessa as discussões que nós vemos. 50% é 5% administrativo, 50% é transferência e 45% é bens e serviços. Não é tudo transferência, entendeu? 45% do gasto social é bens e serviços. que emprega 3,5 milhões de pessoas e é o melhor emprego brasileiro em termos homogêneos. Então, é esse o argumento nosso, fortalecendo, então, só para terminar, meus 5 minutos devem ter esgotado, entendeu? Fortalecendo a tese de que é possível e nós temos uma fronteira muito grande ainda porque a parte de bens e serviços nós estamos longe de ter fechado ela. E esta parte de bens e serviços que eu acho que está em debate entre nós aqui ela é potencializadora das duas coisas, tanto distribuir quanto gerar crescimento. Muito bem. Muito obrigado, Jorge. Eu esqueci de falar. A questão central aqui é o seguinte, para distribuir renda precisa crescer a economia, essa que é a questão. É o seu crescimento e, portanto, tem a questão do tripé econômico. Então, a gente vai discutir isso mais para frente ali. Além do crescimento econômico, o gasto social tem uma relação clara com o crescimento. O texto seguinte, que é da Denise Gentil, ela vai aprofundar a análise que o Jorge faz no caso da Seguridade Social. mas vai dizer também mais uma coisa, o crescimento é importante para distribuir renda, o gasto social é importante, mas não é qualquer crescimento, tem que ser o crescimento baseado na indústria. Isso que a Denise Gentil vai dizer. Para distribuir renda, além do crescimento, temos que enfrentar as desigualdades do mercado de trabalho. E aí tem um texto do Tiago, que não pôde vir, que é do Diese, porque está para ter um filho agora, está com oito meses e meio, então, achou melhor não vir, ficar com a esposa, está certo. E o segundo texto, que tem uma... O Tiago vai dizer o seguinte, olha, apesar desse crescimento, nós temos traços de subdesenvolvimento do mercado de trabalho muito graves. E essa questão é aprofundada pelo Ibarra, Antônio Ibarra, que também é do Diese, especialista nessa área. Bom, boa tarde. Em seguida, o Zé Celso, que também é do Ipea, vai falar sobre a questão do seguro-desemprego, o FAT, e a relação disso com o mercado de trabalho. Bom, boa tarde. Vou tentar resumir o máximo, mas, basicamente, a gente teve o quê? A gente teve a legislação da renda média das famílias no Brasil em decorrência de diversos fatores. Isso, obviamente, ajudou na redução da pobreza e da extrema pobreza. Em primeiro lugar, e mais importante de todos, salário mínimo. a política de valorização do salário mínimo realmente é algo que se mostrou eficiente e a gente precisa começar a discutir desde já o que, se a gente vai mudar essa fórmula se a gente não vai mudar essa fórmula. porque a vigência está em 2015. Então, esse daí é um dos pontos principais que a gente deveria estar de olho. Segundo ponto, aumento da escolaridade. Hoje, dos ocupados, 66% já tem o ensino médio completo. Dos desempregados, 60%. Então, quando a gente está falando de qualificação, que falta mão de obra qualificada, espera aí, o que é isso? Então, vamos discutir a qualidade do ensino. Aí já é outro problema. Então, muita calma nessa hora. Aí você vem com Bolsa Família, Brasil Sem Miséria, Brasil Carinhoso, com foco nas crianças, o BPC, que não pode ser esquecido, já que tem uma vinculação também ao salário mínimo. E a formalização dos 20 milhões, um pouco mais de 20 milhões de novos postos de trabalho com carteira de trabalho assinada. Basicamente, 80% desses na faixa de 1 a 1,5 salário mínimo, que, obviamente, isso daí vai repercutir aonde? Num abono salarial, famoso 14º salário. que é pago para todo mundo até 2, que recebeu, que trabalhou durante 30 dias e recebeu até 2 salários mínimos. Tem direito a esse 14º salário no ano seguinte. mas isso eu já vou falar um pouco mais para frente. Mas quais são os problemas? Ou seja, você tem a política de valorização do salário mínimo, que eu já falei, que vai vencer em 2015. a informalidade, a informalidade, que continua muito difícil você formalizar o negócio, ou seja, a gente ainda tem uma informalidade em torno de 40%, que não é pouca coisa, está claro que inverteu, a gente está falando de 10 anos atrás, era 60%, agora está em 40%. Isso é um avanço espetacular. O Diese, ele tem concentrado os esforços mais na questão do diálogo social, que é bonito, é legal, mas eu mesmo faço algumas críticas, porque você não ganha escala. Você tem que ganhar escala. Da mesma forma, a economia solidária. A economia solidária, transita, transita, mas como é que a gente vai então expandir isso e conseguir formalizar mais gente? Esse é o desafio que a gente tem. Na parte da intermediação de mão de obra, a gente tinha um sonho já de longa data dentro do Ministério do Trabalho, que era facilitar a intermediação de mão de obra. Ou seja, a gente sabe que os postos do Cine são mal equipados, estão em lugares errados, de difícil acesso para os trabalhadores, principalmente os trabalhadores mais pobres. E aí, quando a gente está pensando na política social, bom, onde é que a gente tem que construir novos postos do Cine? E mais, qualificar os profissionais desses postos do Cine para atender principalmente ao público que mais precisa, que é o público Brasil Sem Miséria. porque esses não têm condições mesmo de... Ou seja, o cara já chega e é mal atendido. Aí fica difícil. Claro que a gente teve o Pronatec, enfim, isso daí são todos... É todo um debate que não está... Não é tão simples assim. A gente tem que lembrar que o tempo médio de emprego formal, no Brasil, somente do seletista, eu estou excluindo os servidores públicos, é de três anos e meio. Tempo médio. Na Europa, é de dez anos. Até nos Estados Unidos, que é considerado flexível, é de cinco anos. E depois dizem que o mercado de trabalho brasileiro é rígido. Pô, espera lá, vamos dar um tempo. Mas eu já vou entrar na questão da rotatividade. Mas antes, eu queria fazer alguns comentários que estão no texto acerca do que vem sendo dito ultimamente nos jornais, cada vez mais frequente nas últimas semanas, em torno do seguro-desemprego, onde o gasto está aumentando, crescendo, é um absurdo, e a taxa de desemprego caindo. A gente tem que considerar algumas coisas. Primeiro ponto, e eu acho que o Zé Celso também toca um pouco nisso, é a DRU, a DRU que come 20% do que é arrecadado. Segundo ponto, 33% dos beneficiários do seguro-desemprego são provenientes de estabelecimentos optantes do Simples, onde a alíquota para microempresa é zero, ou seja, não arrecada. você teve a expansão dos pescadores artesanais, do programa para pescador artesanal, o seguro-defesa, que também não arrecada. E já representa 6,7% do gasto somente com o seguro-desemprego. E o maior crescimento da despesa com o seguro-desemprego é justamente do abono salarial. Obviamente, se você que teve um crescimento da formalização e o abono é o valor de um salário mínimo, obviamente que você vai ter uma despesa que não fecha. Mas vamos falar principalmente da taxa de rotatividade, que esse é um ponto que já estou quase terminando. A taxa de rotatividade está crescendo, ou seja, a gente está falando de uma taxa descontada, ou seja, que resulta somente da demissão motivada, que em 2002 a 2004 estava na faixa de 33%, e agora nos últimos três anos está em 37%. Então, é uma taxa muito alta, muito elevada. O Diese fez um estudo, a gente terminou um estudo esse ano, onde a gente analisa os demitidos sem justa causa que retornam para o mercado de trabalho formal e, quando a gente olha o salário deles, depois de três meses de desemprego, ele já perdeu 10% do valor, ou seja, ele volta para o mercado de trabalho recebendo menos. Quais são as propostas? A ratificação da Convenção 5.8, da OIT, sobre demissão motivada, e, principalmente, a regulamentação do parágrafo 4º do artigo 239 da Constituição, onde o Diese está no esforço para, até quarta-feira da semana que vem, depois de 25 anos que isso ficou parado, apresentar uma proposta. Ela diz o quê? Que as empresas que praticam alta rotatividade, rotatividade acima da média, elas devem pagar uma contribuição adicional para financiar o seguro-desemprego. Então, depois de 25 anos, a gente finalmente vai conseguir pelo menos uma proposta. Basicamente, é isso. Depois, eu não vou me estender mais. Bom, boa tarde a todos e todas. Esse capítulo nosso sobre o seguro e a seguridade e o seguro, ele complementa o capítulo anterior do Antônio, no sentido de reforçar vários aspectos que ele mencionou relativos ao diagnóstico, dessa aparente contradição entre crescimento dos gastos com o seguro e queda relativa da taxa de desemprego, etc. Mas vai um pouco além tentando abordar a questão do financiamento do seguro e de possibilidades de alteração do próprio desenho institucional do seguro-desemprego. Porque o que acontece? O seguro-desemprego, como vocês sabem, ele está inscrito na Constituição brasileira no capítulo da Seguridade Social, porém, ele opera, desde então, na lógica estrita do seguro. O próprio nome reforça esse aspecto. Ou seja, ele se destina basicamente aos trabalhadores vinculados ao mercado formal de trabalho. O que, por definição, deixa de fora desse benefício um contingente muito expressivo de trabalhadores do setor informal, do mundo urbano de autônomos e outras categorias. Então, a gente faz uma discussão do seguro-desemprego do ponto de vista institucional, mostrando que, embora ele tenha nascido lá na Constituição como seguro estrito, vinculado à lógica formal, contributiva, ele foi, ao longo dos anos 90 e 2000, ganhando contornos de um programa mais perfilado aos princípios da Seguridade Social, na medida em que foram se abrindo espaços de acesso a esse benefício para segmentos específicos da classe trabalhadora. Trabalhador oriundo de condições análogas à descravidão, pescador artesanal, mais recentemente, por meio da PEC das Domésticas, O emprego doméstico finalmente vai ser aparentemente contemplado nesse rol de benefícios, o que repõe uma injustiça histórica, por sinal, e assim sucessivamente. Outras categorias não vinculadas ao mundo estritamente contributivo ou de assalariamento típico. Então, isso sugere a possibilidade, e mais do que a possibilidade, a necessidade de se olhar o desenho do programa seguro-desemprego para adaptá-lo a uma lógica de seguridade. Portanto, adaptá-lo a uma lógica que seja mais aderente à realidade do mercado de trabalho brasileiro, para que ele possa, ao contrário do que tem sido sugerido pelas matérias recentes sobre o tema, na imprensa, etc., que ele seja não reduzido, mas ampliado, na verdade. Nós sabemos que um dos principais riscos ligados à força de trabalho ativa em todo lugar do mundo, no Brasil não é diferente, é o risco do desemprego involuntário temporário. Esse é um benefício, portanto, que existe em todo lugar do mundo com esse objetivo, de cobrir essa lacuna protetiva ligada à classe trabalhadora como um todo. E ela não se justifica, portanto, que esse programa seja um benefício concedido apenas aos trabalhadores formais, ou vinculados ao mundo do assalariamento formal. Assim como a saúde é um direito de cidadania extensível a toda a população, assim como a educação básica ou é também, assim como outros benefícios estão vinculados a uma lógica de cidadania ampla, de seguridade, o seguro-desemprego nós acreditamos que deva ser também um benefício de aplicação ampla. E, obviamente, nesse caso se coloca a questão do financiamento. Pois bem, para além do fluxo de caixa que é o que capitaneia a discussão sobre o tema no Brasil, infelizmente, nós temos a questão de que existem alternativas de financiamento para ampliar a capacidade do Estado de oferecer o benefício a uma população trabalhadora mais ampla. o próprio Antônio menciona no texto dele, nós reforçamos no nosso a questão do adicional de rotatividade, que nunca foi regulamentado desde a Constituição e esperamos que esse projeto possa reacender essa discussão. Mas, para além disso, existe a própria questão da DRU, por exemplo, que também foi mencionada pelo Antônio, ou seja, se você fizer uma conta apenas devolvendo os 20% da DRU, que incidem sob a arrecadação do PIS-PASEP, que é a base de financiamento do FAT, você automaticamente já elimina o déficit corrente que está na praça alimentando a discussão sobre a redução do direito ao seguro. Para além dessas alternativas que poderiam ser mais imediatas, existe a questão também do uso do recurso, da devolução de recursos do BNDES, já que 40% do FAT se destina constitucionalmente ao BNDES para aplicações em projetos de investimento. Pois bem, esse recurso retorna ao FAT de maneira remunerada, mas ele, de certa maneira, a partir desse momento, se esteriliza, entre aspas, como fonte de recurso potencialmente novo para ampliar benefícios que não sejam remunerados. Está certo? O patrimônio do FAT hoje beira 200 bilhões de reais. E o que acontece com isso? É como você não pode usar esse recurso. Você tem 200 bilhões de reais que se prestam a empréstimos remunerados. E esse recurso tem sido usado pelo BNDES e pelos bancos oficiais em geral para concessão de crédito. Agora, essa é uma lógica que não esgota as possibilidades de uso desse recurso. Sobretudo pelo fato de que entre 1995 e 2010, grosso modo, houve um processo que a gente chama de financiarização desse patrimônio. Ou seja, a taxa que remunera o patrimônio indexada a Selic, ela era, e é, continua, por sinal, muito superior à taxa de inflação. Isso significa que a diferença entre a taxa de remuneração do fundo e a taxa de inflação é um valor fictício de remuneração do patrimônio do FAT. Então, o patrimônio cresceu de maneira financeirizada, como outras coisas, mas no Brasil cresceram dessa maneira. Ou seja, então, não se justifica você esterilizar financeiramente esse, ao menos, parte desse contingente de recursos com a justificativa de que ele só possa ser usado de modo remunerado. Ou seja, se ele é, se ele nasceu das finanças pura e simplesmente, ou seja, não da base real da economia que sustenta a arrecadação do PIS-PASEP, significa dizer que eu poderia fazer retornar uma parte desse dinheiro financeirizado ao circuito produtivo da economia. Aliás, desfinanceirizar o fundo seria uma forma de reconectar o mundo financeiro ao mundo da produção real, ao mundo da economia real, por meio da concessão de um benefício a que os trabalhadores fazem direito e que, obviamente, por serem trabalhadores da base da pirâmide social e, de modo geral, converteriam esse recurso em consumo, alimentando o circuito que já foi mencionado aqui de articulação entre a política social e a política de desenvolvimento de modo geral. Então, existem alternativas para enfrentar a questão do déficit, que, aliás, é contabilmente fictício, por sinal, como existem alternativas para ir além do que nós temos feito simplesmente nesse campo de políticas de emprego, trabalho e renda. é mais ou menos essa a ideia. Obrigado. Desculpe o alongado. Bom, para a gente chegar rapidamente nos debates, eu queria ouvir o senador suplici. Vamos fazer o seguinte, quando não tem autor, a gente pula, e, daí, depois, se tiver no debate perguntas sobre aquilo, a gente responde. Então, só para constar aqui, educação, eu já falei, são esses dois textos, um da Selma Rocha e o outro do Fábio, que mostra os desafios enormes que nós ainda temos a despeito dos avanços que nós fizemos na última década. depois nós passamos para a questão da Seguridade Social, pobreza e infraestrutura urbana. O pessoal da infraestrutura urbana, infelizmente, não pôde vir, então, um texto sobre habitação, outro sobre saneamento, a gente deixa, não vamos falar sobre isso, se tiverem perguntas, depois a gente toca. A questão da transição democrática também não vamos apresentar. Segurança alimentar, o Jorge já mencionou, depois, se precisar, a gente volta nas perguntas. Então, teriam três, só mais três trabalhos, textos. Em seguida, o Flávio vai apresentar em cinco minutos Seguridade Social e Presidência, esses dois textos aqui. A Lúcia fala sobre assistência social e a Luciana fala sobre esses dois textos aqui de pobreza e cidadania. Tudo bem? Então, o Caram... Não, mas eu acho que o pessoal está querendo fazer o debate. Então, vamos falar dos quatro. Está bom. Então, em seguida, Flávio, Seguridade Social e Previdência. Boa tarde a todos. O debate sobre seguridade que a gente trabalhou foi um pouco mostrando os avanços de 88, que o principal deles foi ultrapassar o limite do seguro social, entrar para um debate sobre cidadania, universalidade. só que essa fronteira para ser ultrapassada, ela pressupunha avançarmos em três pontos. O problema da organização da seguridade como um todo, para vocês terem uma ideia, o grande debate em 88 era se criaríamos ou não o Ministério da Seguridade Social. E ele não foi criado porque o próprio Ministério da Fazenda se opunha a isso, porque esse é um gigante do Ministério com um grande poder político. e a regulamentação desse processo já se deu sobre alguns aspectos de contraposição à Constituição de 88, a partir do governo Collor e Companhia Limitada, e isso dificultava muito esse debate que não foi criado. Também o orçamento da Seguridade Social nunca ganhou o fôlego que precisaria ter, nunca foi elaborado pelos órgãos da Seguridade, como manda a Constituição. E, do ponto de vista do financiamento, as receitas da Seguridade, elas, desde todo o SEMP, já nasceram a partir de 1993, perdendo 20% do seu valor através do chamado Fundo Social de Emergência, que vive até hoje com os mais diversos nomes, mas a Seguridade também perdeu o principal do seu eixo, o orçamento que sustentava os direitos e o financiamento exclusivo desse orçamento, porque, literalmente, sem o financiamento não teria como equilibrar os direitos e serviços públicos que a Seguridade pretendia. Então, acho que o desafio que se mantém, para simplificar, é que mantém-se essa necessidade de você tratar a organização da Seguridade, o financiamento da Seguridade e o controle social da Seguridade, que são instrumentos criados na Constituição de 1988 que não foram regulamentados a contento. Acho que é a primeira questão. e o segundo desafio é integrar a Seguridade no projeto de desenvolvimento. O debate sobre desenvolvimento social, por assim dizer, não é uma consequência do desenvolvimento econômico, ela integra o desenvolvimento econômico, ela faz parte desse processo, ela é um instrumento do desenvolvimento econômico e essa integração não é um filho pobre do crescimento, ela não se equaciona passivamente, ela precisa de forças ativas do Estado para fazer isso. E nós chamamos a atenção da importância de uma reforma tributária como parte importante desse processo, não só para garantir a capacidade econômica do Estado de manter todos esses direitos, mas principalmente porque eu preciso de justiça tributária. Sem justiça tributária eu não consigo equacionar os problemas. E reforma tributária só uma parte, não é a reforma tributária que mesmo o nosso governo mandou para o Congresso, não é aquilo. porque é uma reforma que não se pauta na justiça tributária, pelo contrário, confiscava as fontes próprias da Seguridade Social, transformando em imposto. Então, era o oposto do que a gente sonharia por um projeto de resgate da Seguridade Social dentro desse integração com o projeto de desenvolvimento. Nesse tiroteio aqui, vamos entrar no texto de Previdência. O debate sobre Previdência ele tentou ultrapassar algumas fronteiras do senso comum que vêm sendo repetidas pela mídia e mesmo pelo próprio governo e pelo conjunto de interesses que se opõem ao debate sobre Previdência Social no país, de entender que Previdência não só é um direito social e também não é só um dos mais importantes do ponto de vista dos maiores e mais importantes projetos de distribuição de renda. O debate sobre Previdência é um debate sobre cidadania e, portanto, ele é muito maior que isso. E é um debate sobre justiça social. A Previdência é um processo importante de distribuição de renda, especialmente pelo modelo de Previdência que o Brasil adota, que é o modelo de repartição. Os países que adotam o modelo de capitalização, onde a pessoa tem uma conta individual, onde ela registra as suas contribuições, esse modelo não é capaz de distribuição de renda, porque cada um contribui para um modelo de acordo com o seu financiamento, com a sua capacidade econômica, vai receber um benefício que decorre da sua contribuição individual, ficou, ele é neutro do ponto de vista de distribuição de renda. Para distribuir renda, eu tenho que fazer como eu faço hoje. Tem um modelo onde as pessoas intergeracionais e várias, entre urbano e rural, tem um conjunto de canais comunicantes para que eu possa distribuir renda, principalmente a partir de um piso definido. E o maior problema que a Previdência enfrenta hoje, que é o principal carro-chefe dos problemas, é o chamado discurso do déficit. Esse é o carro-chefe dos problemas, porque não só ele é o carro que puxa qualquer reforma para restrição de direitos, ele não permite enfrentar os problemas da Previdência, os problemas reais da Previdência, trata apenas o debate de reformas para reduzir direitos, e esse discurso de falência inexorável da Previdência abre portas para a Previdência Complementar, porque, literalmente, as pessoas deixam de apostar na Previdência Pública, já que vai falir mesmo, o meu projeto de Previdência para daqui a 30 anos é a Previdência Complementar. Então, ele é muito importante do ponto de vista dos interesses da Previdência Complementar, porque é o discurso de falência que faz as pessoas não apostarem na Previdência Pública e se dirigirem ao mercado privado. A reforma da Previdência de 1998 teve esse condão de aprofundar esse debate. Do ponto de vista dos mitos, o texto aborda alguns deles, eu vou falar muito rapidamente, até porque não pretendo substituir a leitura, porque não dá, nem cinco minutos não dá, mas o primeiro mito que a realidade destruiu, que o texto acompanha, é de que a relação entre política econômica, mercado de trabalho e Previdência. Ele vai acompanhando historicamente o chamado déficit da Previdência e demonstra como esse déficit é produzido pelo mercado de trabalho, pelas deficiências do mercado de trabalho, pela deficiência do crescimento econômico, pelo modelo de crescimento econômico. Então, quando você tem, você altera isso, as contas da Previdência por milagre, e é uma coisa absurda, a velocidade com que o emprego devolve a sanidade às contas da Previdência, porque elas, uma contribuição calcada na folha de pagamento das empresas, então a formalização e a própria formalização das empresas, a formalização do mercado de trabalho, ele oxigena a Previdência de uma velocidade muito rápida e ficou demonstrado, os últimos anos demonstrou como que o mercado de trabalho não pode ser discutido longe da Previdência. Você não pode falar da crise da Previdência sem discutir o PAI, que é a crise do mercado de trabalho. a Previdência e o salário mínimo eram outro mito. Durante a década de 90, você não podia sequer, as pessoas às vezes esquecem disso, mas durante os anos 90, o salário mínimo não tinha nem a inflação de volta. Você tinha um índice próprio para o reajuste do salário mínimo, que era inferior à inflação, que era o índice de reajuste do salário mínimo, porque dar a inflação ao salário mínimo quebrava as contas públicas. Esse era o discurso para você subtrair direitos. E esse último período demonstrou que a Previdência pagou 87% dos custos do governo federal para o aumento do salário mínimo. Porque você tem salário mínimo na LOAS, tem salário mínimo na Segura Desemprego, mas o grosso do salário mínimo pago pelo governo federal está na Previdência e a Previdência não só pagou, como melhorou absolutamente suas contas no período em que o salário mínimo teve o maior aumento concentrado na sua história. Então, o debate sobre a Previdência e o salário mínimo a Previdência não só não quebrou com o aumento do salário mínimo, como ela financiou grande parte da política de reajuste do salário mínimo, principalmente do ponto de vista do gasto público, não do gasto privado, mas do gasto público. O terceiro mito que se tem é o gasto elevado da Previdência. Esse é um debate importante, porque ele parametriza boa parte do discurso, onde se levanta o debate sobre o gasto elevado em relação a quê? Não é o volume de beneficiários, não são os direitos, mas do ponto de vista do tributo e do ponto de vista do PIB. Então, se demonstra como é que esse comportamento depende muito mais do PIB do que do próprio gasto da Previdência. Mas, fundamentalmente, é levantado um debate importante sobre, não só o efeito multiplicador desse gasto na economia, que o Jorge levantou, mas também um debate muito importante sobre gasto social e tributação. talvez as pessoas fazem a conta do aumento do salário mínimo e do gasto previdenciário desconhecendo que, por exemplo, na Previdência Social, dos 350 bilhões que ela gasta por ano, 140 voltam sob a forma dos mais diversos tributos ao Estado. Então, essa é uma diferença brutal. Eu deveria, talvez, fazer a conta do gasto previdenciário líquido dos impostos, que retornarão para o subestado, porque, infelizmente, as pessoas que mais ganham salário mínimo são as que mais pagam imposto. Então, esse é o debate. E, por fim, a gente enfrenta o debate sobre a questão do déficit, que é uma coisa que salta aos olhos, é impressionante como é que a própria... Infelizmente, nas contas, o governo também trata assim, mas a própria mídia é uma cara de pau estonteante. Você considera o déficit previdenciário a diferença entre o gasto e a contribuição dos trabalhadores e das empresas. Mas onde está dito que a previdência tem que ser financiada pelos trabalhadores e pelas empresas? Isso não está escrito em lugar nenhum. Inclusive, o modelo que vive, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, é o modelo tripartite, onde o financiamento é feito pelo governo, empresas e trabalhadores. O que se chama déficit é a contribuição estatal. E que, no Brasil, a contribuição estatal nem vem de impostos, vem da própria Seguridade Social. é um dinheiro recoletado da sociedade para isso mesmo. Mas eu chamo de déficit. E, para a gente poder aquilatar isso, no Brasil, a contribuição do Estado para a previdência é da ordem de 13%. Se a gente estivesse vivendo um modelo tripartite, seria de 33%, e, portanto, quase três vezes, o que eu só poderia chamar de déficit o que ultrapassasse 33%. Até 33%, pelo contrário. Se o Estado desse 33%, estaríamos fazendo uma folga para enfrentar o debate demográfico. Essa é uma questão importante. E, por fim, a gente aborda muito rapidamente a questão desse discurso de que a demografia dá um problema para a previdência. discutindo que a demografia não é um problema para a previdência, é um problema para toda a economia. Isso não é um debate sobre a previdência. Eu não preciso cortar direitos de antemão por causa disso. Então, é importante debater isso de uma maneira mais geral. Se a gente parar para pensar, a demografia vai mudar o número de assentos nos ônibus para idosos. Não é um problema... É um debate sobre como é que eu faço calçadas. Não é um debate sobre previdência, saúde. É um debate público e privado sobre o modelo de sociedade. Porque, senão, mate antes. não tem outra conversa para fazer. Eu queria colocar que os desafios da previdência social, nesse último minuto, que já venceu, são dois. Acho que são importantes. Primeiro, o debate sobre universalização da previdência. O debate sobre universalização da previdência não é um debate sobre universalização dos contribuintes, que muitas vezes a pessoa fala. é um debate sobre universalização dos direitos previdenciários. Ele ultrapassa a questão do contribuinte. E que a nossa legislação impede que isso ocorra. Primeiro, do ponto de vista de que não é possível eu tratar essa cobertura previdenciária passivamente como eu venho tratado. Eu trato assim hoje. O dia que o cara conseguir carteira assinada, ele vai concorrer a um benefício previdenciário. Ele não tem direito ainda. Ele vai concorrer ao benefício previdenciário. Eu tinha que ter mecanismos mais ativos. E ativo significa eu reconhecer que hoje, mesmo que todos os trabalhadores tivessem carteira assinada, nem todos iriam ganhar o direito à aposentadoria. Porque a legislação exige 15 anos de contribuição, no mínimo, da previdência. A rotatividade não permite que os trabalhadores tenham 15 anos de contribuições. Porque a grande maioria que está sem cobertura previdenciária tem mais de 50 anos e vive nas cidades. Ou seja, não vai ganhar o benefício rural, que não exige isso, e ele não tem tempo de cumprir as carências. Então, esse é um debate que a gente precisa tratar com muita afinidade. São dois pontos dessa universalização. O trabalhador doméstico, que é um eixo importante, que a legislação que está tramitando dá direitos, mas não resolve isso, porque, na prática, o trabalhador doméstico com carteira que está sendo tratado, sem carteira não está sendo tratado. E a gente está cometendo um absurdo, porque uma empresa pode contratar um garçom para trabalhar num domingo e é obrigado a assinar carteira por serviço de um dia. E eu não vou fazer a mesma coisa para o trabalhador doméstico. O trabalhador doméstico não vai ter carteira quando ele trabalhar um dia. Então, esse é um problema. Mesmo que trabalhe cinco dias, cada dia um dia ele não vai ter carteira. Esse é um problema. E o trabalhador por conta própria, que esse é um problema sério, porque o trabalhador por conta própria vem sendo entendido como aquele cara que tem meios de produção. No Brasil, não é assim. O trabalhador por conta própria não tem meios, não tem acesso aos meios de produção. Ele é simplesmente um trabalhador sem emprego e sem condições de trabalho. É baixa renda. E o principal, outro ponto, outro desafio, o debate sobre o teto previdenciário. Em 1988, conseguiu-se colocar na construção um absurdo, que é um teto em reais para a Previdência. Isso foi enfrentado em 2003, na reforma do governo Lula, mas ainda se manteve o teto em reais. O teto em reais significa o seguinte, mesmo que ele é corrigido pela inflação, quando ele foi instituído, ele era de 10 salários mínimos. Hoje não é 6, porque o salário mínimo tem crescido acima da inflação. Se continuarmos esse modelo, pela via mais perversa, nós teremos implantado a reforma previdenciária do Banco Mundial, que era uma Previdência de até 3 salários mínimos. Se a gente não mudar isso, com a política de valorização do salário mínimo acima da inflação, cada vez mais o teto previdenciário vem caindo, e isso é um grande problema. Muito obrigado. Tem também a questão da desoneração, que a gente trata, que é um ponto importante. Boa tarde a todos. Queria só dar um recado da organização. A nossa sessão de encerramento do fórum estava prevista para amanhã, 14 horas, com o Marco Aurélio Garcia. Essa sessão foi antecipada para logo após o debate sobre os estados. Então, não vai ter esse intervalo de uma hora, uma hora e meia entre o encerramento dos debates da manhã e o encerramento do fórum. Está bom? Então, assim que acabar os debates dos estados, em um auditório grande, estaremos lá. Obrigada. Bom, agradecer ao Flávio. O Flávio, eu esqueci de apresentar, é um especialista em previdência e finanças públicas, assessor da Câmara dos Deputados em Brasília. Outro trabalho, que é do Rogério e da Graziella, faz um trabalho forte nessa relação entre mercado de trabalho e previdência. Tem essa questão da inclusão que o Flávio mencionou, que, como nós temos ainda cerca de 40% do mercado informal, essas pessoas não têm acesso à previdência. Como é que inclui esse trabalho, pensa nesse ponto de vista? O outro é sobre o sistema de saúde, eu não vou falar nada, depois, se vocês tiverem perguntas, a gente toca. Só queria dizer que foi feito pela professora Ana Luísa Viana, que é da USP, Faculdade de Saúde Pública, o Hudson, que é da Unicamp, a Luciana e a Dias de Lima, e a Cristiane e a Vieira Machado são pesquisadoras da Fiocruz. Depois, se tiverem perguntas, a gente trabalha nesse tema. Em seguida, passo a palavra para a professora Lúcia Cortes, que é da Universidade da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Esse escreveu em conjunto com a professora Aldaís Sposati e com o Rodrigo Coelho. Lúcia. Boa tarde a todos e a todas. Tentando ser bem sintética, o tema que nós trabalhamos é a discussão da Seguridade Social, cidadania, com o foco na proteção da assistência social. Partimos da discussão de que a assistência social, enquanto direito de cidadania e dever do Estado, tem impactado de maneira positiva na ampliação da proteção social não contributiva. Nesse sentido, a primazia da responsabilidade do Estado na gestão dessa política pública, que ela passa a configurar-se como política pública a partir, então, da Constituição Federal de 88, da criação da LOAS em 93 e, mais recentemente, do SUAS. E isso tem levado uma dinâmica muito positiva no sentido de reconhecimento do objeto da política pública de assistência social como proteção social, porque, historicamente, ela foi pensada como ajuda para os pobres e não como política de cidadania. Então, isso traz um desafio enorme de construir uma cultura democrática e cidadã nessa área de política pública, afastando, então, daquela forma tradicional, patrimonialista, embora ainda persista muito fortemente o papel na gestão das primeiras damas, que é um desafio que a gente aponta no texto de debate sobre essa política pública como política de cidadania. Então, mudar a concepção dessa política pública como política não contributiva inserida na seguridade social que trabalha com benefícios e serviços. A política de assistência social tem dois benefícios. Um, que são os benefícios eventuais para casos temporários de calamidade pública, auxílio, natalidade, funeral, e que é financiado pelo município com cofinanciamento do governo estadual e a legislação municipal é que define a amplitude e a regulação. Há uma disparidade muito grande entre mais de 5 mil municípios brasileiros na regulação desse benefício. Há um desafio aí de dar uma maior homogeneidade e garantia a esse benefício eventual. O outro benefício é o benefício de prestação continuada que é destinado para assegurar renda para idosos que não estão inseridos na Previdência Social. E aí, a partir de 2003, com o Estatuto do Idoso, a idade de acesso é 65 anos e o critério para o idoso acessar, além da idade, é a condição de renda familiar per capita. Tivemos, em 2012, uma mudança que ainda não repercutiu de fato no critério de acesso. O critério que a LOAS coloca é um quarto de renda per capita, um quarto do salário mínimo como renda per capita familiar. Embora um benefício ao idoso, ele tem um caráter familiar, porque é a renda familiar que conta como critério de acesso. Recentemente, então, já houve uma decisão do STF para considerar meio salário mínimo. o que vai, então, ampliar a cobertura desse benefício. Esse benefício também destina-se à pessoa com deficiência que também esteja em famílias em situação de pobreza com a mesma renda per capita de um quarto do salário mínimo e agora também com a decisão do STF com meio salário mínimo. No caso do BPC para pessoa com deficiência, há que registrar uma grande mudança pela lei 12.470 de 2011 que possibilita a pessoa com deficiência trabalhar e auferir o BPC, mas trabalhando na condição de aprendiz por até dois anos, porque havia um conflito muito grande de objetivos na própria LOAS. Um dos objetivos é incluir a pessoa com deficiência ao mercado de trabalho, mas o BPC proibia conciliar renda de trabalho com a renda do benefício. Isso, com a lei 12.470, foi abordado na medida em que é possível na condição de aprendiz por até dois anos, a condição de aprendiz para a pessoa com deficiência não tem limite de idade, para as pessoas em geral têm 24 anos, para a pessoa com deficiência não tem limite de idade. E aí, se ela passa ao mercado formal de trabalho, suspende o BPC, mas não cancela. Isso quer dizer que, se voltar à condição de desemprego, pode acessar novamente esse benefício sem a exigência de novamente uma perícia no INSS para verificar a questão da deficiência. Isso foi um grande avanço nessa área. E também o BPC escola, que é a questão da inclusão das crianças e adolescentes com deficiência na escola e a articulação dessa inclusão educacional com o benefício assistencial. Como a assistência trabalha com benefícios e serviços, os serviços pelos suas foram divididos em níveis de proteção. Proteção básica e a proteção especial. A proteção especial ainda sendo dividida em proteção de média e alta complexidade. aí é que está o maior desafio. Criar uma rede pública estatal prestadora de serviços. Nesse sentido, alguns avanços já se registram. A criação dos equipamentos públicos estatais, chamado CRAS para proteção básica e o CREAS para proteção especial. Na proteção básica, o CRAS, articulado a ideia de territorialidade, articula a proteção básica básica no sentido de fortalecimento de vínculo familiar e comunitário para famílias e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade, mas que contam ainda com o núcleo familiar como fonte de proteção social. Na proteção especial, é para situações de violação de direitos, no qual as relações de proteção familiar já estão ou rompidas ou fragilizadas. E aí é que entra o grande desafio. Porque, nos casos de negligência, violência, de acolhimento, ainda contamos com uma rede privada filantrópica para o atendimento. Muito embora alguns avanços já estejam sendo feitos na questão dos centros-dias para a convivência de idosos e também de acolhimento de pessoas com deficiência. Mas ainda de maneira muito incipiente. quando nós olhamos o orçamento do governo federal, nós vamos ver que houve um aumento bastante significativo. De 2002, passamos de 12 bilhões para 2013, 62 bilhões, 61,5 bilhões. Nós vamos olhar que aumentou 392% em 11 anos. Sim. Agora, cuidado com isso. O grande aumento se deu na questão de benefícios por quê? Principalmente em razão de que o BPC configura-se como direito subjetivo. Preenchendo os quesitos, tem o direito de demandar do Estado e o Estado não pode me negar. Em negando, eu entro na Justiça Federal e via judicial eu consigo. E isso tem tensionado o orçamento da União para benefícios. Mais de 90% do orçamento da União é para o BPC. cabe, então, ao município e ao governo estadual o financiamento dos serviços. E é aí que a questão se coloca como grande desafio. Serviços exige equipe qualificada de profissionais. A NOB-RH SUAS já definiu as categorias que podem participar dos SUAS, mas ainda há uma dificuldade de contratação dessa equipe pelo poder público. tanto é que o MDS conseguiu repasse de recurso para remunerar profissionais contratados pelos municípios. Mas ainda não é o suficiente e não é o desejável. O que se deseja é que o pacto federativo entre União, Estados e municípios fortaleça essa política pública que atue, de fato, com benefícios e serviços e que os Estados assumam uma maior responsabilidade. na parte de serviços de proteção especial, entra todo atendimento à medida socioeducativa de adolescentes autores de atos infracionais, entra toda a medida de acolhimento de vítimas de violência doméstica, e aí nós temos as vítimas às mulheres, a questão da vítima de violência sexual contra crianças e adolescentes, nós temos a questão do trabalho infantil, é uma rede muito complexa de serviços e isso não se faz sem investimento público. Que a rede privada filantrópica atue, não se nega essa importância e a contribuição. Agora, não se espera garantir política de cidadania contando apenas com rede filantrópica. Eu não cobro direitos da rede filantrópica, eu cobro do Estado. E aí nós temos que pensar na questão do financiamento dessa política pública, articular melhor com a previdência social no sistema de garantias de renda e também com a questão da rede privada filantrópica na oferta de serviços tipificados com qualidade para assegurar de fato direitos de cidadania. Eu acho que assim a ideia geral é essa. Obrigada. Obrigado, Lúcia. A segurança alimentar a gente já tocou um pouquinho, o contexto também está contemplado. Então, vejam, esses temas os expositores não puderam vir, então a gente deixa, se tiver interesse no debate, a gente fala. Então a gente termina com duas apresentações da Luciana Jacu, que é... Os dois são especialistas nessa área, em políticas sociais, pobreza, etc. A trabalhar com a Luciana do IPEA e o Carlinhos gestor público, a Globo, muitos anos no Ministério da Ação Social, e, juntos com a Ana Fonseca, que, enfim, tem um papel fundamental na questão do Bolsa Família desde o seu início, fizeram dois textos fazendo essa reflexão. Então a gente passa a palavra para eles, depois fazemos um intervalinho de dois minutos e voltamos para abrir o debate. Ok? Sim? Luciana. Boa tarde. Primeiro, eu queria dizer que foi um prazer estar participando aqui desse esforço da Fundação Perseu Abramo. É importantíssimo para nós, podermos estarmos juntos refletindo os desafios da política social brasileira. e esse artigo que eu vou apresentar, depois o cara apresenta o que se referiu mais ao Brasil sem miséria, mas eu vou apresentar um artigo que trata de um tema um pouco mais conceitual. Eu trabalhei com o tema da igualdade e da equidade no sistema brasileiro de proteção social. Um pouco tentando tratar sobre uma discussão da lógica desse sistema e os desafios que se colocam num sentido um pouco mais macro para o conjunto das políticas sociais que perpassam esse esforço, como o Jorge dizia, que mobiliza 25% do PIB brasileiro, um conjunto grande de programas de políticas permanentes com recursos humanos, equipamentos, inclusive na área nova da política social, como a Lúcia nos lembra, áreas antigas como a Previdência, que o Flávio discorreu aqui com tanta precisão, com as políticas da área de trabalho, um esforço significativo do Estado brasileiro e que tem avanços comuns, mas também desafios comuns e foi um pouco isso que a gente tentou refletir nesse artigo. Lembrando, primeiro, do conjunto de indicadores positivos dessa última década em todas as áreas da política social, particularmente importantes no campo da renda, a redução da pobreza, a redução da desigualdade de renda, expressiva, também, como já foi dito aqui, tendo como elemento organizador a política de salário mínimo, uma política que nós não podemos deixar de reforçar a sua importância estratégica, não só no mercado de trabalho, mas dentro do sistema brasileiro de proteção social. Há, claro, a dinâmica do mercado de trabalho e da sua formalização, mas, sem dúvida, foram ganhos relacionados à construção da proteção social que nós temos no Brasil. E essa construção, a gente tentou, eu tentei trabalhar no artigo, a partir de três pilares diferentes que talvez nos ajudem a entender melhor os desafios que perpassam esse conjunto, esse esforço público no campo social. Então, lembrando que a gente tem, no sistema de proteção social, três grandes blocos ou três pilares. Um, que foi já bastante bem tratado aqui, que é o sistema de garantia de renda. E, como sistema de garantia de renda, nós estamos pensando aqui justamente na previdência social, no BPC, no Bolsa Família, e nós estamos falando de um conjunto complexo de 44 milhões de benefícios por mês garantidos pelo sistema de garantia de renda do Estado brasileiro. 44 milhões de benefícios, sendo quatro deles BPC, mais ou menos 26%, 27% regime geral da previdência social e mais, quase 14 milhões de Bolsa Família. Ora, desse conjunto, dessa responsabilidade pública no campo da garantia de renda, quase metade desses benefícios são no valor de um salário mínimo. Mais ou menos um terço menor que um salário mínimo, que são equivalentes ao Bolsa Família, e o restante em valores maiores que um salário mínimo. Vários trabalhos dessa publicação destacaram o impacto no aumento da renda das famílias. A gente se lembra que, no fim dos anos 80, as contribuições públicas não chegavam a 10% da renda média das famílias. Hoje, nós estamos chegando aos 20% da renda média das famílias, mas não só ampliando essa contribuição, essa participação pública nessa renda, mas compreendendo que essa participação pública tem impactado cada vez mais nas famílias com menor renda, e ela tem tido um efeito distributivo absolutamente expressivo, como vários também dos estudos já apontaram. Ora, temos reduzido desigualdade, reduzido pobreza, atuado, garantindo para os públicos mais vulneráveis renda, e é um pilar absolutamente expressivo. Do lado do pilar da garantia de renda, a gente tem o pilar dos serviços universais, educação, saúde, assistência social. Como a Lúcia lembrou, a assistência social é uma política muito peculiar, ela opera benefícios, ela opera serviços, mas no campo do serviço, ela é uma política universal como a saúde e como a educação, e enfrenta, tanto no arranjo federativo da sua implementação, na complexidade federativa do seu financiamento, desafios bastante similares, desafios também similares no que diz respeito à sua institucionalidade, ou sua mobilização de recursos humanos, e a questão toda da qualidade que repassa, que perpassa essa estruturação de serviços. Ora, nós estamos falando aqui de serviços que são ofertas continuadas para milhões de brasileiros, só na educação, mais de 40 milhões, na saúde, 70% da população dependendo direta e exclusivamente do SUS, porque o SUS vai além disso, na alta complexidade, a gente sabe que ele está atingindo ainda uma percentual maior de população, são ofertas continuadas que distribuem conhecimentos, distribuem ativos, enfrentam desigualdades, enfrentam os mecanismos profundos de reprodução da desigualdade da sociedade brasileira, garantem patamares de bem-estar e enfrentam também, como eu disse, desafios similares. Mas o que no artigo eu pretendei destacar com mais ênfase, não foram esses dois pilares já bem tratados pelo conjunto dos artigos mobilizados nessa publicação, na área de educação, na área de saúde, na área de renda, mas destacar o terceiro pilar, que é aquele pilar que a gente está chamando de pilar da equidade ou pilar transversal, aquele que se dedica aos públicos, a públicos específicos e a enfrentar patamares de desigualdade inaceitáveis, patamares de desigualdade que as políticas universais, seja no campo da renda, seja no campo dos serviços, não estão conseguindo enfrentar. Então, esse pilar das políticas pela equidade, das políticas voltadas para públicos específicos, é uma inovação na nossa proteção social e, sem dúvida, em torno dela, nós temos colhido avanços expressivos e avanços que não se contrapõem ao restante dos pilares, mas, ao contrário, buscam realizar sua efetividade e alcançar aqueles que os nossos mecanismos de exclusão e de hierarquização reproduzem em lugares diferenciados. A gente não pode esquecer que nós ainda operamos numa sociedade profundamente hierárquica e cujos mecanismos de produção e de reprodução da desigualdade são profundos, são complexos e são difíceis de serem enfrentados. As políticas universais são nossa referência de cidadania social. Nós não temos nenhuma dúvida, certamente não nesse fórum, mas nós temos que aperfeiçoar a nossa percepção de que esses mecanismos de universalização também são insuficientes para enfrentar as estruturas de produção e reprodução da desigualdade. E nós temos operado nisso num conjunto de políticas, que o artigo tenta lembrar, uma delas, a política de enfrentamento da desigualdade racial, entendendo a desigualdade racial aqui, não como uma questão transversal, não como uma questão similar de outros públicos, não como uma questão simplesmente de justiça social, mas pensando a questão social como um dos principais elementos de manutenção dos patamares de desigualdade que a sociedade brasileira ainda aceita ter. E as políticas de equidade no campo racial são particularmente inovadoras e produtoras de resultados. E lembrando só uma, as políticas de acesso ao ensino superior através das cotas que impactam de forma expressiva no acesso dos jovens negros à universidade, impactarão de forma expressiva na simbologia que a sociedade brasileira opera em termos de posições privilegiadas e identidades raciais, e tem um fator, um elemento de reconstrução dessa nossa dinâmica social. Outra linha que nós avançamos nos últimos anos foi justamente a de combate à extrema pobreza. Pensando aqui que esse público é extremamente pobre, e não por acaso extremamente superrepresentado de população negra, é um público que, primeiro, tem o acesso mais tardio às políticas universais, segundo, quando tem o acesso, tem a permanência mais constrangida a essas políticas universais, terceiro, quando essa permanência é equitativa, os resultados são os menores. Ora, isso, sem dúvida, não se deve apenas à característica dessas populações, isso se deve também a mecanismos nas nossas próprias políticas de reprodução de desigualdade e de expulsão dessas políticas dessa população mais vulnerável. Lembrando muito rapidamente os dados, nós sabemos, por exemplo, que o acesso à política de saúde é menor, o acesso à política de educação, todos os indicadores que a gente pega de raça e renda são absolutamente dramáticos e precisam ser enfrentados. Nós temos construído políticas visando a equidade e essas políticas é que a gente tenta resgatar. Então, concluindo, lembrando que o artigo termina lembrando da complexa engenharia ou economia de reprodução da desigualdade, a universalização da cidadania é, sem dúvida, o horizonte, mas, em um país com os patamares de desigualdade do Brasil, é preciso que nós tenhamos instrumentos adicionais para garantir essa universalidade. Mecanismos adicionais. que têm tido muito sucesso, têm tido muito sucesso não apenas naquilo que a gente pode captar de indicadores sociais, mas o que a gente pode captar também de indicadores simbólicos e de enfrentamento político do debate que organiza o tema da desigualdade. no caso do Bolsa Família é muito interessante a gente lembrar o tanto de preconceitos que a população beneficiária do Bolsa Família tem sido objeto, dez anos depois continua sendo objeto, em que pese todos os nossos indicadores mostrarem que não é verdade, não é verdade que essa população tem uma natalidade diferenciada, irresponsável, não é verdade que essa população se acomoda com uma transferência de renda e se ausenta ou o famoso efeito preguiça do mercado de trabalho, não é verdade que essa população não é capaz de fazer um gasto adequado da sua renda quando se dizia, quando se defendia que não se deveria dar renda à população mais pobre porque ela não saberia gastá-la. Ora, nós estamos atuando no sentido de reforço da cidadania, de complementação do sistema de garantia de renda, de organizar patamares e plataformas que possam olhar de uma forma específica essa população e promover políticas de inclusão que efetivamente têm sido não só bem sucedidas, mas que, sem dúvida, nós vemos que são imprescindíveis para garantir a afirmação da cidadania social no Brasil. Então, esse era, em resumo, o objetivo do artigo. Boa tarde a todos. Repito aqui o agradecimento da Luciana. Foi um prazer trabalhar nesse projeto, foi um prazer estar aqui apresentando o resultado dessas reflexões, desses textos que sintetizam as principais reflexões nessas áreas. Bom, o artigo do Bolsa Família O Brasil Sem Miséria, O Desafio de Universalizar a Cidadania Social, foi pensado e escrito justamente fugindo um pouco da mera descrição do que é o Brasil Sem Miséria. Hoje já temos muita coisa aí, inclusive acadêmica, de boa qualidade, descrevendo, explicando, mostrando o que é o plano. E o artigo preferiu fazer uma análise da trajetória. Numa época que tem gente dizendo que está tudo precificado, um dia desse eu vi na mídia que está precificado, a gente quer lembrar que custou caro chegar onde a gente chegou. O Plano Brasil Sem Miséria é fruto de uma trajetória. Ele foi uma luta política em que segurança alimentar lá atrás desapareceu do mapa de preocupação política. Então, os temas não simplesmente estão aí por bel prazer ou bondade de ninguém. É luta política, é disputa. E o plano só foi possível porque uma primeira disputa lá atrás, que era a garantia de renda, via unificação dos programas que estavam dispersos, não vou aqui reproduzir todas as fragilidades que nós tínhamos nos programas de transferência de renda, até porque eu fui o último diretor do Bolsa Escola, lembro bem de como é que era ter vários cadastros e critérios, enfim, uma multiplicidade, um caos quase absoluto. Então, essa unificação, o fortalecimento do cadastro único, que de fato já existia, mas existia, a gente lembra como, um instrumento completamente desacreditado, não era o único instrumento, não tinha institucionalidade, ele era uma folha de papel, um decreto que mal previa mecanismos de fortalecimento e garantia da sua aplicação, e hoje é o que é, uma potência, uma ferramenta indispensável hoje para o Estado brasileiro gerenciar programas sociais. Então, quer dizer, toda essa trajetória, e o artigo procura recuperar isso, ela começa, o Bolsa Família é um ponto de partida, como o próprio texto, o título já diz, e ao longo dos anos, com toda essa experiência da unificação, do fortalecimento do pacto federativo, que é uma coisa pouco explorada, como foi o processo de pactuação entre os entes, o envolvimento dos municípios nesse processo, e como o governo federal fez com o Bolsa Família, uma universalização no sentido de trazer experiências locais que deram origem ao Bolsa Escola e outros programas similares, se transformassem em um componente nacional, e hoje ninguém consegue pensar em uma política social que não é sinônimo, como disse o Abraão, de Bolsa Família, mas que o Bolsa Família é um importantíssimo tripé nessa garantia de renda. Então, essa trajetória que levou, até nós chegarmos ao lançamento do Plano Brasil e da Miséria, ela foi construída, passou pelo fortalecimento de várias institucionalidades, foi fortalecida em uma ação mútua, de mútuo reforço, por fatos como a criação do Sistema Único de Assistência Social, que permitiu, com a sua estrutura física hoje, que o Plano tivesse o alcance, a abrangência e a profundidade que tem. E aí, lembrando, os três eixos, o Plano surge como, obviamente, uma extrapolação dessa estratégia de mero, mero, é fácil falar agora, mas de puro combate à pobreza através da suplementação de renda, transferência de renda, de atacar outros problemas que caracterizam a multidimensionalidade da pobreza. E aí, os eixos que compõem o Plano, além da garantia de renda, acesso a serviços, e que a Luciana falou muito bem aqui, e a inclusão produtiva, que o Ibarra também setou, como indissociáveis nesse combate à extrema pobreza e à pobreza. E aí, eu acho que pontos que surgem, já pensando, como o Faiane falou, em desafios, o que se coloca já com dois anos de Plano Brasil sem miséria, nessa evolução, eu acho que a gente tem que destacar algumas coisas. O tempo todo aqui falamos de desigualdade, de iniquidade, de concentração, de persistência, de renitência, de pobreza, de mecanismos de exclusão e de discriminação em várias dimensões. E acho que é preciso citar o seguinte, a inclusão produtiva e o acesso a serviços passam pela superação de um fenômeno que é a elitização do Estado brasileiro ao lidar com a sua população. Construída para pagar benefício a quem estava no mercado de trabalho, a partir de 88, universalizada em boa medida, ainda temos na ponta, a gente percebe que o Estado tem dificuldade para chegar nos indivíduos mais pobres. Existe uma dificuldade para lidar com a extrema pobreza. Então, esse é um dado básico. Desde a nossa burocracia, falo eu aqui, um burocrata, em Portugal foi chamado de tecnocrata empedernido, há essa dificuldade, é fato. Há uma elitização. Lidar com o extremamente pobre é difícil. Os mais médicos estão aí, o mais médico está aí para mostrar como, às vezes, atrair para as regiões mais profundas, para os rincões, para onde você tem a maior exclusão. Você precisa ter um tratamento diferenciado, como a Luciana estava dizendo. É preciso ter um olhar diferenciado, tratar o desigual com desigualdades. Não dá para ver com esse discurso liberal de que é tudo igual, não precisa de política afirmativa, nada disso está resolvido. Mentira. E a gente está vendo qual é a dificuldade que a gente tem para chegar justamente no extrato que mais precisa do Estado. E o Estado não está preparado para lidar com ele. Acho que isso é um dado fundamental, pensando em desafio. E o segundo dado que eu levantaria é a articulação federativa e interna do governo federal. A articulação e a coordenação internas são fundamentais, porque você combater a pobreza multidimensionalmente significa ter uma multistratégia. Significa articular a inclusão produtiva rural, urbana. Significa você ter um olhar diferenciado para as particularidades do território, fazer com que saúde e educação se enxerguem. Então, o território é uma ótima aposta para isso. E eu acho que esse é um desafio que está ainda no começo. Estamos muito longe ainda de dar a missão por encerrada. E, no que diz respeito, acho que uma terceira dimensão que a gente tem que se preocupar é a seguinte. Esse discurso da nova classe média que pode claramente incorrer na individualização do risco. A gente abrir mão de enfrentar o risco social, de enfrentar o risco da vulnerabilidade com uma estratégia solidária. Isso é um risco muito grande por dois motivos. Primeiro, que você vai continuar com altíssimos indicadores de desigualdade, porque a renda só não vai resolver. num momento de exclusão, de retorno a uma situação de informalidade ou precariedade, você volta a ter a exclusão. E, segundo, você quebra a espinha dorsal no sistema universal, que é a solidariedade compartilhada, o risk pooling, como chamam na língua inglesa. Então, se você não tem o compartilhamento de risco, você não tem a visão de solidariedade, e aí é fundamental que os novos extratos, e mesmo os extratos de alta renda que estão fora dos sistemas universais, frequentem, usem, sejam defensores da qualidade desse serviço. Porque, se a gente continuar com o serviço apenas para a baixa renda, a gente continua com uma espécie de focalização perversa. Pela qualidade do serviço, eu digo o que é bom, o que é ruim, o que é público, o que não é. Eu acho que a gente tem que derrubar isso, derrubar o modelo multipilar do Banco Mundial, de vou até dois salários, três salários, o resto vai no mercado buscar. Acho que quanto mais a gente conseguir tornar esse sistema compreensivo em termos de expansão de classes que dele fazem uso e, por contrapartida disso, passam a reclamar menos de pagar imposto, porque eles estão vendo ali, estão usufruindo daquele serviço, é uma garantia de legitimação política, a meu ver, muito eficiente. Então, eu diria, respondendo ao próprio título do artigo, que é isso, que os grandes desafios passam não só por isso, o plano é enorme, são cento e tantas iniciativas e com desdobramentos em todos os aspectos da vida social, econômica, política, mobilização, sociedade civil, mas, resumidamente, acho que o que a gente coloca como grandes desafios passariam por aí. Bom, eu preciso dizer que foi muito dura a tarefa de ficar aqui controlando o tempo, porque os temas são de uma complexidade e acho que os trabalhos de uma qualidade, eu realmente fiquei aqui com a vontade, estava comentando que valia um seminário inteiro, a vontade seria que em cada um desses temas a gente pudesse ter ouvido com mais tranquilidade e toda a exposição, todo o raciocínio, eu acho que valeria, entendeu? Eu, de qualquer modo, eu acho que foi, eu pelo menos achei muito bom, acho que a gente teve aqui um retrato, um panorama, uma densidade, a sensação, um balanço mesmo, um balanço muito potente, muito interessante no apontamento dos desafios todos, mas é, enfim, eu não vou falar porque não vou gastar mais tempo eu mesma falando, mas eu acho que a gente vai ganhar, está ganhando muito com esse trabalho todo feito e espero que a gente possa fazer o debate agora, vou ficar de novo na função chata de controlar o tempo das pessoas, mas acho que a gente vale a pena a gente aprofundar, mas antes a gente passar por, ter um tempinho de a gente tomar café para respirar, processar um pouco e voltar, o nosso querido amigo, companheiro, senador Suplicy, que tem muito a ver com toda essa história aqui, ele vai ter que se retirar, então ele pediu para fazer a fala dele que abriria o debate agora no momento antes do café, está bom? Desculpe, eu preciso fazer um aviso também de que às sete horas vai ter um seminário aqui, um colóquio sobre o PT, a questão racial e o movimento social negro brasileiro. Eu falei que... O quê? Desculpe, 17 horas, com a presença da Mariana Chaui e outras pessoas. Eu queria cumprimentar a todos vocês, especialmente os que aqui expuseram o Eduardo Fagnani, a Helena Abramo, o Jorge Romano, Pedro Rossi, Jorge Abrão de Castro, Antônio Ibarra, Antônio Ibarra, o José Celso Pereira Cardoso Jr., o Flávio Tonelli, Lúcia Cortes, 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 ou Cortes, Luciana Jacu, Ricardo Caram, acho que eu mencionei todos que anotei. Se me permite, vou levantar para ver os que estão mais atrás. Queria lhes dizer, ontem à noite estava lá no ato sobre políticas migratórias da Prefeitura Municipal de São Paulo, recebendo ali os bolivianos, peruanos, equatorianos, africanos e dos mais diversos países. e quando, a certa altura, um dos secretários da ministra Maria do Rosário me disse, será que você poderia amanhã, quem sabe, receber a ministra que vai chegar no aeroporto e vem para o fórum da Fundação Perseu Abramo? e eu tinha compromisso hoje de manhã, não pude fazer, mas até então liguei para o meu gabinete e perguntei, mas que fórum é esse que não está na minha agenda? Então, aí eu liguei hoje para o Márcio Porschman e falei, olha, eu olhei o programa e fiquei realmente entristecido, porque imaginei que sobre esse tema, até que vocês poderiam ter me convidado e ele falou que houve então um erro de comunicação, acho que houve, ele tinha imaginado que eu estivesse convidado, mas daí eu resolvi vir aqui, estou meio como penetra, porque eu não estava programado e em que pese eu ter na Ana Fonseca, que trabalhou com o Eduardo Fagnani, assim, uma das pessoas de maior afinidade sobre os propósitos que, sobre os quais eu gostaria de lhes falar. Nós temos aqui cerca de 70 pessoas que são estudiosos desses temas, sobre os quais os expositores deram contribuições tão valiosas, cada um de vocês. e eu me pergunto, será que todos os 70, aproximadamente, que estão aqui conhecem, todos conhecem, aqui mencionou-se a lei sobre o programa Bolsa Família, que foi sancionada pelo presidente Lula, acaba de fazer entre 10 anos o programa, que foi editado através de medida provisória em 20 de outubro de 2003, logo aprovada por todos os partidos e transformada na lei 10.836, sancionada em 9 de janeiro de 2004. Agora eu quero lhes perguntar, quem de vocês aqui conhece bem a lei 10.835, sancionada pelo presidente Lula, também aprovada por todos os partidos, em 8 de janeiro de 2003, portanto, na véspera da sanção da lei do Bolsa Família, a lei 10.835. Por favor, levante a mão, quem conhece? Só uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas o Jorge Abrão conhecem. Então, são sete. Sete em 70. Então, eu quero lhes dizer, eu me sinto na responsabilidade de convidá-los a conhecer bem a lei. Vocês sabem, por acaso, de algum documento assinado por 81 senadores de todos os partidos, líderes dos 16 partidos existentes no Congresso Nacional? Sabem de algum documento que, em alguma ocasião na história do Brasil, foi assinado por todos os senadores? Pode citar um? eu gostaria de licitar que, em 25 de outubro, eu entreguei à presidência, à presidenta Dilma Rousseff, em mãos dela, ao lado do governador Geraldo Alckmin e do prefeito Fernando Haddad, no Palácio dos Bandeirantes, o seguinte documento assinado pelos 81 senadores, inclusive Aécio Neves, Randolfo Rodrigues, dois candidatos à presidência e líderes de todos os partidos, três ex-presidentes da República, três presidentes do Senado na história, e que diz, excelentíssima, a senhora presidenta Dilma Rousseff, nós, senadores da República, um dos mais diversos partidos, queremos reforçar a sugestão que lhe foi formulada pelos participantes do segundo coloquio internacional NUPSE-USP sobre invenções democráticas e construções da felicidade, conforme a mensagem anexa, assinada, dentre outras pessoas, por Marilena Schaui, Paul Singer e mais de 300 pessoas, para que, vossa excelência, constitua um grupo de trabalho que tenha, por propósito, preparar a instituição por etapas, iniciando-se pelos mais necessitados, da renda básica da cidadania, conforme dispõe a lei 10.835, de 2004, cuja sanção pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva se deu em 8 de janeiro de 2004, após sua aprovação por todos os partidos políticos no Congresso Nacional. Neste 20 de outubro, que foi o dia em que isso foi assinado, não, foi neste 20 de outubro que passou a completar-se há 10 anos da instituição do programa Bolsa Família, o qual pode ser visto como um passo na direção da renda básica da cidadania. Em 8 de janeiro, próximo, a lei que institui a RBC completará 10 anos. Tem uma enorme reserva petrolífera na Baía de Prudu, ao norte do Alasca. Então, em 1976, esse Jay Hammond disse aos seus 300 mil com cidadãos habitantes do Alasca, então, hoje são 700 mil. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais, tais como o petróleo, para instituir um fundo que pertencerá a todos e quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não e aprovado, então, aqueles 25% passaram a ser investidos em títulos de renda fixa, em US bonds, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca contribuindo para diversificar a economia, dos Estados Unidos, internacionais, e eu costumava dizer que das 30 empresas mais rentáveis do Brasil, eu estou aqui com o site do Alasca Permanent Fund, com as 50 maiores empresas que têm investimentos lá, mas eu obtive hoje aqui, do Brasil, 93 empresas estão com ações no fundo permanente do Alasca, inclusive, da Petrobras, do Banco do Brasil, da Vale, Itaú, Bradesco e outros, então, Vale do Rio Doce e tal, o que significa que nós contribuímos para que isso ocorra lá em mais empreendimentos imobiliários. O fundo passou de um bilhão de dólares no início dos anos 80 para 46,5 bilhões de dólares hoje. Posso perguntar, Helena, na sua casa, quando são hoje, na sua família? Um filho só. Um filho. Três pessoas. Suponhamos que estivesse residindo no Alasca. Entre 1º de janeiro e 31 de março, se escreveria um formulário, uma página só. Sou Helena Abramo, trabalho aqui hoje junto à Secretaria Nacional de Juventude e junto ao ministro Gilberto Carvalho no Palácio do Planalto. Resíduo em tal endereço. não precisa declarar qual o seu salário, qual o seu patrimônio, é igual para todos. Precisa dizer que está lá vivendo há um ano ou mais essa única exigência. Então, agora que já persuadiu a Dilma e todos, o Gilberto Carvalho e todos nós, já está valendo aqui no Brasil. Então, você vai dizer, no ano passado eu fui lá com a Fundação Perseu Abramo representando até o Alasca, verificar se o que o senador Plissi nos contou era verdade mesmo. Funciona para valer, é uma coisa ótima. Agora já persuadi também o Gilberto e a presidenta. E agora está valendo aqui no Brasil. Se estivesse lá residindo, há duas pessoas que ele conhece em testemunha essa declaração verdadeira e quem assim procedeu ao final de setembro, ou primeira semana de outubro. Então, todos lá, hoje são 700 mil, teriam recebido nos primeiros anos 80, 300, depois 400, 500 e pouco. Em 2008, que foi um ano que o preço do petróleo foi lá para cima, e era o último ano da governadora Sarah Palin, aquela do Tea Party, que foi vice do John McCain contra o Barack Obama. e exatamente no último governo dela, que foi pago o maior dividendo até hoje, 3.269 dólares por pessoa, na sua família de três, seriam cerca de 10 mil dólares pelo direito de vocês todos partilharem da riqueza do estado do Alasca. Sabe o que aconteceu no Alasca? Em 1980, era o estado mais desigual do mundo. O Eduardo aqui, acho que no começo, mencionou. Nós avançamos muito, o nosso coeficiente Dini, que era superior a 0,60 nos anos 90, que nos colocava dentre os três mais desiguais do mundo, foi baixando 0,59, 2002, ano a ano, até o último que está lá por volta de 0,7, 0,51, quase, 0,49 já, e estamos em 15º, 16º, mais desigual do mundo. Então, o que é que poderia fazer-nos melhorar ainda mais? Olha que de 2011 para 2012 não foi tão grande a diminuição. se seguirmos o exemplo do Alasca. No ano passado, o coeficiente Dini dos Estados Unidos estava 0,47. Todos aqui sabem muito bem o que é o coeficiente Dini, Jorge Abrão, especialmente todos vocês. Então, no Distrito de Colômbia, era o mais desigual, 0,533, onde fica o Washington de se acima do nosso. Estado do Alasca, 0,40. Tornou-se o mais igualitário dos 50 Estados norte-americanos e hoje é considerado suicídio político, até para Sara Peile e qualquer liderança propor o fim deste sistema. O que você achou da ideia, Leandro? Eu achei bastante interessante. Acho que pode ser um ponto do debate que a gente pode começar aqui. Que bom. acho que foi uma coisa que o grupo também propôs. O que é redução da pobreza, o que é avanço no combate à desigualdade, acho que é um bom ponto para a gente começar a debater das propostas. Eu vou... Olha, eu queria... Eu fico muito contente. Eu vou distribuir aqui a cartilha do Ziraldo. Diversas pessoas têm já, podem deixar para os que estão presentes e ainda não têm, podem ir distribuindo. salvo engano, tem umas 50 e poucos e aqui tem umas 70 pessoas, mas acho que há pelo menos umas 15, 20 que já conhecem a cartilha. Deixa para os que não têm. Se... Já abusei do tempo, não ia... Não, então, posso só... Como nós, o PT, gostamos muito do orçamento participativo, eu posso só concluir, em vez de aplausos, com duas perguntas. Quem aqui não gostou da ideia, não recomenda a nossa presidenta Dilma Rousseff, embora esteja escrito, e quem quiser pode ler aqui, está no programa do PT, 4º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, que é o mesmo que escolheu a presidenta Dilma para a presidenta, que está aqui no prefácio da 7ª edição, que ela, como presidenta, vai levar adiante o propósito de, por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família, atingir um dia a meta da renda básica da cidadania. Eu espero que ela tenha mais quatro anos para efetivar. Quem sabe, no dia que o Papa Francisco voltar aqui em 2017, pelos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, ela possa até dizer, olha aqui, o exemplo de fraternidade, solidariedade que nós temos no Brasil, com a renda básica para os 200 e tantos milhões de brasileiros que seremos, então. Então, quem não recomenda a presidenta Dilma, não gostou da proposta, levante a mão, por favor. E agora, quem recomenda a presidenta Dilma, que institua um grupo de trabalho coordenado pelo professor Paul Singer e que tenha todos vocês no grupo, levante a mão. Muito obrigado, um beijão, um abraço para todos vocês. Obrigado. Obrigado.